Da banca, eu na Rosana Amaro, sou professora da FEF, orientadora do Gustavo, o professor Jônatas Maia da Costa, meu colega, obrigada Jônatas pela presença e também pelo assente da banca nessa segunda etapa. O professor Lúcio França Teres, professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, meu ex-orientador, sei que pode dizer assim, foi meu orientador de ex-não, né, foi meu orientador no mestrado e doutorado e agora esse prazer, né, de poder na minha primeira experiência de orientação, né, porque ao avaliar o Gustavo, né, não tem como separar disso, também cabe aí a avaliação do trabalho que foi construído junto com o Gustavo. Vou passar aqui rapidamente por uma saudação do Jônatas e do professor Lúcio e aí eu retomo para a gente passar a apresentação, dar início à defesa do, à defesa de mestrado do estudante. Gustavo, o professor, né, melhor professor, Gustavo Rocha Dutra e o tema dele, hoje a aula não é na quadra, as tecnologias digitais na educação física escolar e o professor Gustavo terá aí, digamos, de protocolo 20 minutos, né, Gustavo, mas a gente já tem aí um combinado que ele pode ficar à vontade até os 30 minutos para garantir a qualidade da apresentação. Então, eu passo a palavra aqui para uma bela saudação do Jônatas, na sequência do professor Lúcio e o Gustavo, na sequência já inicia a sua apresentação. Boa tarde, Gustavo, boa tarde, Rosana, boa tarde, Lúcio. Desculpe-me aí, eu acho que eu acabei me atrasando um pouquinho aí, coisa de alguns minutos, espero que vocês me ouçam bem. Mas, primeiramente, queria apenas parabenizar mesmo a Rosana e ao Gustavo por terem chegado até aqui e tenho certeza que a gente vai ter uma tarde bacana, uma tarde de muita discussão em torno do tema que o Gustavo se propôs a investigar e a apresentar, né, e a viver na escola dele, tá bom? E aí também um abraço ao Lúcio, estou podendo revê-lo aqui. O Lúcio, por muito tempo, foi meu vizinho aqui, a gente, eu que, né, fui vizinho dele, porque eu cheguei depois aqui ao prédio, ao bloco H do condomínio da 411 Norte. Coincidentemente, eu, a gente morava aqui no mesmo prédio, né, e ele recentemente se mudou daqui. Saudades do Lúcio, e aí uma oportunidade também de revê-lo e de poder, mesmo à distância, abraçá-lo. Obrigado, Rosana, que a gente tem aí uma excelente tarde nesse trabalho do Gustavo. Boa tarde, obrigado aí pelo convite, primeiro, à professora Rosana, ao Gustavo, né, por participar nessa banca. Um alô aí para o nosso amigo Jonas. Tempo que a gente não se vê, né, Jonas? Essa pandemia fez tudo muito difícil. E, mas eu estou, assim, feliz de estar aqui hoje com vocês, e lembrando que com o Jonas nós tivemos já um ano atrás, aproximadamente, não me lembro a data exata, mas agora que, né, tive a oportunidade de ter o trabalho final, vejo, né, o avanço enorme, né, e o que era pensado de ser feito foi feito, né, e está aí um trabalho bem bonito. Então, parabéns pelo trabalho concluído, né, e é isso, e vamos, então, desfrutar do teu trabalho, da tua apresentação, das informações, né. Obrigado. Boa tarde a todos, saudar aí os professores Jônatas, Lúcio e Rosana, os colegas aí de profissão, e, primeiro, agradecer, né, o aceite desde a qualificação, acho que a qualificação foi um momento crucial ali, que agregou muito para o desenvolvimento do trabalho, e a gente chegou, finalizou, e vamos, igual o Jonathan falou, né, vamos fazer uma tarde agradável aí, discutir bastante coisa, acho que teve bastante contribuição interessante aí. Já posso começar, Rosana, contar o tempo? Fique à vontade, meu relógio, estou aqui 14h38, é o tempo aí que você tem. Isso, eu vou cronometrar aqui. Aproveitar para agradecer aqui a presença, né, dos nossos colegas, professores, tem alguém, tem alguém, a sua diretora, né, Gustavo? Só menciona aqui os seus colegas rapidamente, para deixar esse registro, já que a sessão também está sendo gravada. Claro, estou com a minha diretora aqui, Ana Paula Salim, o André Miranda é o colega de profissional da escola, o Diego Tavares formou comigo na UFMG, na graduação, e está fazendo também, está profissional em rede, para defender agora também, o Adamo aqui, nosso colega de Proef, a Juliane também, Luiz Gustavo Nicasso, também foi colega lá na graduação, fui calor dele, o Tassilio, o Henrique, e a Simone também, os demais colegas do Proef. Então, vamos... Deixa eu ligar o cronômetro aqui, porque senão eu vou falar demais. Então, eu venho apresentar meu trabalho hoje para vocês, que faz parte do Mestrado Profissional em Educação Física em Rede, promovido pela Unesp e o Polo na UNB. Então, o trabalho foi intitulado, hoje a aula não é na quadra, as tecnologias digitais na educação física escolar, mestrando eu, Gustavo Rocha Dutti, orientado pela professora doutora Rosana Amaro, e a banca examinadora, composta além da Rosana, pelo professor doutor Jônatas Maia da Costa, e o professor doutor Lúcio França Telles. E o professor doutor Alexandre Rezende, ele é o membro suplente dessa banca. Então, para começar, só para orientar um pouquinho em relação ao mestrado profissional, ele tem como objetivo a formação continuada, estricto-sensos, dos professores da Rede Pública de Educação Básica, e ele vem valorizar as experiências docentes e promove o desenvolvimento de materiais e estratégias didáticas para a melhoria da aprendizagem. Então, vai melhorar aí o nosso sistema de ensino. Então, da onde que partiu esse tema? Então, sempre desde a minha ação docente, comecei em 2007, eu sempre tive muita dificuldade de incluir os conteúdos conceituais da educação física na escola. Então, por baixa motivação dos alunos, por resistência, e por também eu identificar que eles não assimilavam muito bem esse tipo de conteúdo. Então, pensando nas tecnologias, que elas podem ajudar a melhorar um pouquinho essa dinâmica. Então, não fazer tantas aulas expositivas, ser mais algum tipo de aula que os alunos façam parte do processo de aprendizagem, que eles sejam protagonistas nesse sentido. Vou só aumentar aqui, porque senão não vai enxergar. Então, veio o problema, se seria, se é possível aplicar essas tecnologias digitais nas aulas de educação física. Então, a gente traz um referencial teórico aqui, entre outros autores, a da Arito, que ela fala que existe uma carência no tratamento da dimensão conceitual dos conteúdos. E aí, na nossa sociedade, que hoje é tomada pelo uso das tecnologias, essas tecnologias também podem contribuir muito na educação, para promover um ambiente mais participativo e promissor no processo de ensino-aprendizagem. Então, nós, professores, temos que sair um pouquinho da questão das práticas tradicionais e buscar práticas pedagógicas inovadoras. Esse estudo, ele ficou como metodologia uma abordagem qualitativa do tipo exploratória desenvolvida por meio de um relato de experiência. Foi instrumentalizada pelos planos de aula, roteiro de observação, questionário e um artefato digital. Então, as questões da pesquisa seriam quais pontos devem ser observados no percurso didático para a inclusão dessas tecnologias na aula de educação física, se essas tecnologias contribuem para o melhor aprendizado e aumento da motivação e quais que são os desafios presentes para a inclusão dessas tecnologias na docência nas escolas. O objetivo já foi empregar as tecnologias digitais de informação e comunicação nas aulas de educação física e com o objetivo específico planejar o percurso didático para a aplicação dessas tecnologias com foco na dimensão conceitual, empregar essas ferramentas tecnológicas nas aulas de educação física após o planejamento e descrever como que foi essa ação pedagógica. Então, a gente traz na revisão de literatura alguns temas como as tecnologias digitais da informação e comunicação, que alguns autores que foram como base, a Kensky, Moran, a Abelone. Falamos um pouquinho também sobre novas metodologias de ensino, que não sejam essas metodologias tradicionais, que sejam metodologias para mediar esse conhecimento e as práticas colaborativas. Um pouco da educação física solar, com base um pouquinho na Darito. E eu trouxe também a explicação, o conceito de algumas ferramentas tecnológicas. Então, as tecnologias, elas estão muito presentes na nossa sociedade hoje, seja para educação, seja para comunicação, seja os diversos serviços que a gente utiliza hoje. Então, a gente está tomada por isso. Então, por que a gente não vai utilizar essas tecnologias na educação de forma efetiva? Então, elas podem promover um ambiente mais participativo no processo de ensino-aprendizagem. Nos documentos oficiais, não é de hoje que a intenção em se aplicar às tecnologias, em incluir as tecnologias na educação, isso já vem desde 1996, na LDB, passando pelos parâmetros curriculares nacionais de 97. O documento nacional mais atual, que é a BNCC, também faz menção às tecnologias. E o currículo em movimento, que é o documento que norteia o ensino-aprendizagem aqui no Distrito Federal. E desde então, desde 90, já se tem a disseminação, a promoção de políticas públicas para a disseminação e uso das tecnologias nas escolas, mas isso tem sido muito carente, não tem sido políticas públicas efetivas. Então, os programas, eles não atendem às necessidades, tanto em questão de formação docente para a utilização das tecnologias, quanto de infraestrutura na escola para a gente realmente poder utilizá-las no processo de ensino-aprendizagem. O estudo do TIC Educação, eu vou trazer alguns dados aqui, das escolas públicas urbanas. As escolas públicas urbanas, por esse estudo, elas apresentam computador, mas o acesso é restrito para os estudantes. Normalmente, eles colocam lá que tem poucos computadores por vez um, mas que os estudantes não têm acesso. o corpo discente, ele valoriza, docente aqui, na verdade, ele valoriza as tecnologias digitais da informação e comunicação, mas há falta de capacitação. A gente vê, os professores veem que é importante, mas eles não têm capacitação necessária para a inclusão de forma pedagógica dessas tecnologias. e temos um pequeno número e obsolescência de computadores. Então, os computadores são poucos e a velocidade de internet dificulta essa implementação também dessas tecnologias. Então, sobre a capacitação docente, é necessário uma capacitação docente além de ter estrutura, tem que caminhar junto uma boa estrutura e uma boa capacitação docente. E a gente tem um problema de formação dos professores, desde a formação inicial, que a gente não é formado para atuar com as tecnologias da informação e comunicação. E, para tentar amenizar isso, são necessários cursos de formação de qualidade, que é o que a gente não tem atualmente. Sobre as formas, as metodologias de ensino, a gente vê muito ainda a forma tradicional, que é aquela forma em que o professor expõe aquele conhecimento que ele sabe para o aluno interiorizar, através de atividades, exercícios, e aí acaba que não é um processo em que o aluno é protagonista. Então, esse modelo tradicional é um método expositivo. E o que a gente tem que buscar é o quê? O estudante ser um protagonista nesse processo de aprendizagem. Então, o professor vai ser um mediador desse processo. E as tecnologias, elas promovem aulas mais atrativas e inovadoras. Então, é uma boa sugestão da gente tentar mais uma forma de melhorar essa questão do ensino-aprendizagem. E favorece também a aprendizagem colaborativa. Sobre a educação física escolar, ela já passou por diversas concepções, higienista, militarista, esportivista, e a gente vem aí desde meados da década de 90, já discutindo um pouco do significado da educação física na escola. Então, mudar um pouco dessa vertente que a educação física é simplesmente eu vou ter, eu vou melhorar meu condicionamento físico, eu vou praticar, eu vou fazer, tem muito mais além disso. Então, a educação física estaria buscando elementos para construir uma prática pedagógica, não mais centrada no exercitário, mas na aquisição de novos conhecimentos relacionados a manifestações da cultura corporal de movimento. Deixa eu só que dê um problema no zoom aqui. Pronto. Sobre a classificação dos conteúdos, a gente traz aqui a classificação de cor, que os conteúdos são divididos em três dimensões, que é a conceitual, que basicamente é o que se deve saber, a procedimental, o que se deve saber fazer, e a atitudinal, como se deve ser, pensando na formação integral dos nossos estudantes. E a Darida, ela traz para a educação física esse conceito da seguinte forma, na dimensão conceitual, quais conceitos estão ligados aos conteúdos, na procedimental, ensinar a técnica das manifestações corporais, e a atitudinal, quais as atitudes os estudantes devem ter nas e para as práticas esportivas, corporais. E o que a gente vê muito na educação física é essa dimensão aqui, a procedimental. Então, essas outras aqui, por muitas vezes, o que a gente percebe é que elas são negligenciadas pelos professores. Então, a gente necessita de práticas inovadoras nos conteúdos e tentar englobar esses três conteúdos, mas a gente tem algumas dificuldades em relação a isso. Primeiro, a falta de material didático que a gente tem na educação física. O estudante, esse material didático para o estudante, pequena motivação dos estudantes para a dimensão conceitual. Então, eles próprios já têm enraizado muitos que a educação física é só eu ir praticar, é só eu praticar, não tenho que aprender nada a mais além disso. Então, isso é uma barreira que a gente está tentando mudar aí. E a difusão histórica, fazendo, indo ao encontro de uma concepção de ensino baseada na aptidão física. Então, a possibilidade de utilização das tecnologias também pode ajudar a gente nesse processo. Foram utilizadas três ferramentas tecnológicas. Então, eu utilizei a plataforma digital do Canva, que é para criação de design gráfico, o Kahoot, que é uma criação de um jogo educativo, e o Google Forms, que é uma plataforma para criação de formulários. Então, o percurso metodológico, só recapitulando, foi de abordagem qualitativa, uma pesquisa exploratória, com a finalidade de desenvolver, esclarecer, modificar conceitos e as ideias. Então, entender um pouco daquele ambiente escolar que eu vivo ali todos os dias. Os objetivos, empregar as tecnologias nas aulas de educação física, planejar o percurso para a aplicação das tecnologias com foco na dimensão conceitual, empregar essas ferramentas anteriores que eu falei no tratamento da dimensão conceitual e descrever essa ação pedagógica. Foi utilizado como tipo de pesquisa o relato de experiência. O campo de pesquisa, então, essa pesquisa foi feita na escola em que eu atuo, que eu sou professor, uma escola da rede pública de ensino do Distrito Federal, e foi feita em cinco turmas do sétimo ano do ensino fundamental. O professor pesquisado também, no caso, fui eu, fui o pesquisador e o pesquisado. Os instrumentos, eu utilizei os planos de aula, o roteiro de observação para observar essas aulas como que foram, e o questionário através do Google Forms para ter o feedback da visão dos estudantes em relação à aula, e o artifato digital produzido no Canva. Anteriormente, foi feito um projeto piloto com esses instrumentos com as turmas de sexto ano para ver se teria que adequar ou não alguma linguagem ou alguma coisa em relação, por exemplo, ao plano de aula. A análise de dados foi interpretativa e foi utilizada por vezes a triangulação das fontes. Como aspecto ético, eu fiz um contato prévio com a direção da escola para autorização dessa pesquisa. Então, aqui, os instrumentos que eu utilizei nas aulas, eu vou passar aqui o próximo slide, então, a aula 1, eu utilizei o plano de aula e a participação observação participante, assim como na aula 2 e 3. na aula 4 e 5, eu incluí o questionário e o artefato digital que eles produziram nessa aula. E na aula 6, além do plano de aula e da observação participante, o questionário. Então, eu vou apresentar e analisar alguns resultados aqui, primeiro falando dos planos de aula, então, para a gente, para eu, ter incluído essas tecnologias digitais na minha ação docente, o que foi necessário. Primeiro, uma apropriação tecnológica dessa ferramenta. Eu tenho que ver qual que é a potencialidade de cada ferramenta para eu querer depois transpor ela para a minha ação docente, associando com os objetivos dos conteúdos. E também conhecer a infraestrutura da escola para o uso dessas tecnologias. Talvez a escola não vai ter um suporte para essa tecnologia, então, eu tenho que buscar uma outra tecnologia para utilizar. Aqui foi o resumo da sequência pedagógica das aulas. Então, na aula 1, o objetivo dos estudantes foi a criação do usuário para a plataforma Canva. Na aula 2 e 3, eu pedi para eles fazerem um infográfico, que é uma produção gráfica sobre o badminton, de livros. Eles já tiveram esse conteúdo antes, então, eles poderiam colocar qualquer característica, qualquer conceito, não teve uma diretriz em relação. Foi mesmo para eles se apropriarem dessa ferramenta, ver como que utiliza, quais são os recursos, experimentar, errar, para eles já chegarem na aula 4 e 5, que foi a aula com o tema do infográfico sobre o atletismo, para eles já terem um domínio dessa ferramenta. Então, a aula 4 e 5 foi para eles realizarem uma pesquisa na internet e depois fazerem um infográfico com algumas diretrizes do atletismo. E na aula 6, já utilizando o Canva, foi feito um quiz, um jogo, baseado com perguntas que eles teriam capacidade de responder a partir da produção do infográfico do atletismo. Tiveram algumas alterações no plano de aula durante a prática, então, ele foi ao longo do tempo, vendo o que dá certo, ver o que não dá certo e já foi fazendo uma adequação em relação a esse plano de aula. Então, na aula 4 e 5, que estava prevista só duas aulas, foram necessárias mais duas ou três aulas, dependendo da turma. E eu tirei também uma tarefa de comparação da velocidade média dos recordes mundiais dos 100 metros rasos, que era algo que eu tinha pensado, mas ia demandar um tempo muito grande, mesmo para eles calcularem essa velocidade média, então, acabei retirando também e incluí para eles uma tarefa de colocar uma curiosidade sobre o atletismo nesse infográfico. Então, a aula 1, que eu observei durante a participação, a observação participante, foi que eles não tiveram uma resistência para a proposta, então, eles foram convidados para o laboratório de informática, eu expliquei que seria utilizado plataformas digitais e todos conseguiram, na primeira aula, que o objetivo era criar o login, todos conseguiram criar esse login. E só deles irem para o computador, eu já percebi uma maior motivação dos estudantes. Na aula 2, que era a experimentação do Canva através da produção do infográfico, do Badminton, eles tiveram várias dúvidas em como alterar fonte, cor e texto, tivemos casos de esquecimento do login, então, isso eu alterei no planejamento, porque no projeto piloto, com o sexto ano, os estudantes, eles escreveram no caderno, chegou na aula seguinte, eles esqueceram, ou não levaram, ou não anotaram. Então, eu mudei isso já no planejamento, que eles, ao fazerem o login, eles iam anotar no papel e deixar comigo, então, quem esqueceu o login, eu tinha acesso a essa informação. Foi observada uma lentidão dos computadores que prejudicava o desenvolvimento da atividade, algumas falas de alguns estudantes aqui, professor, o computador está travando, que raiva, professor. Então, tivemos esse problema de estrutura, e teve uma colaboração muito grande entre os estudantes, da própria dupla, eles foram separados em duplas ou tri, e em inter e intra duplas. Então, de vez em quando eu estava ocupado com algum estudante, eles falavam a dúvida em voz alta, outro estudante ia lá e ia ajudar, então, teve essa colaboração muito grande, e todos conseguiram concluir essa tarefa nessas duas aulas. Na aula 4 e 5, que já seria a criação do infográfico do atletismo, então, eu já coloquei algumas diretrizes para eles, de como que teria que ser feito, eles tiveram muita dificuldade em encontrar e interpretar algumas informações, muito porque a pesquisa era feita no Google, e aí eles viam o texto, não conseguiam interpretar o que eu queria, então, tiveram muita dificuldade em filtrar a informação que eu queria. Lentidão dos computadores também aconteceu, queda no sinal de internet da rede Wi-Fi, lá tem duas redes, a Wi-Fi e a cabo, a cabo foi excelente, mas a rede Wi-Fi deixou um pouquinho a desejar. colaboração também entre os estudantes e eles mantiveram-se motivados com a atividade. Três duplas não conseguiram terminar o infográfico e alegaram por falta, por causa da lentidão dos computadores. E eu também apliquei o questionário para saber a opinião deles sobre a ferramenta Canva e como que tinha sido as aulas utilizando essa ferramenta. Aqui são dois exemplos dos infográficos criados pelos estudantes, então as produções atenderam o objetivo, então eu pedi aqui as distâncias do atletismo, o recorde mundial tanto feminino quanto masculino e algumas curiosidades. E essa questão da divulgação com a Web 2.0, então essas tecnologias permitem que os professores e o aluno sejam produtores e divulgadores de suas pesquisas e projetos de forma rica e estimulante, então é algo também que a gente tem que explorar um pouquinho mais. e podem utilizar isso daqui como material didático também, que é uma carência que a gente possui. Aqui eu peguei alguns dados do questionário, então vocês gostaram de utilizar a ferramenta Canva nesta aula? Então 59 responderam que sim, 18 que não, alguns podem não ter gostado por causa também que foi difícil por causa da lentidão dos computadores, então isso pode ter afetado um pouco também. Se você acha que a ferramenta te ajudou a aprender mais sobre o conteúdo, 53 acredita que sim e 24 acredita que não. Então pode ser nesses 24 aqui que tem alguns alunos ainda com aquela visão que a educação física só ir para a quadra, só a prática e pode ter alterado um pouquinho essa resposta aqui no infográfico. E sobre o computador que vocês utilizaram apresentou o problema, se sim, qual? Então 52 estudantes falaram que sim. Então alguns exemplos aqui que eles colocaram, sim, o PSC travava muito, o mouse tinha vontade própria, sim, todos os problemas possíveis existentes, então vai ao encontro daquela percepção da observação participante. caso ache necessário, faça comentário sobre a aula, pode escrever coisas boas ou ruins. Então 40 estudantes responderam coisas boas em relação a essa pergunta e nove ruins. Lembrando que essa pergunta aqui não era obrigatória, então vai ter uma diferença aqui do montante de boas e ruins para as perguntas anteriores. Então alguns estudantes, amei a aula, amei a aula, quanto comecei a fazer, eu comecei a achar um pouco difícil, mas o professor me ajudou bastante e consegui evoluir. Amei fazer um infográfico, bom, aprendemos a utilizar uma nova ferramenta, e o ruim aqui eu achei um pouco chato, pois tinha alguns elementos pagos, que é um porém do Canva, prefiro sair da sala e outras atividades ao invés de mexer nisso, e ruim, acho que não aprendi muito nesta aula. Então analisando o Canva como ferramenta e pela minha experiência que eu tive, eu acredito que ela teve e contribuiu para um aumento da motivação, possibilitou a criação desse material didático pelo e para os estudantes, e ele pode ser utilizado em ações mediadoras e colaborativas, para fugir um pouco daquele método tradicional. E teve como limitador a pequena capacidade de processamento dos computadores e a queda de sinal de internet nos computadores Wi-Fi. O Kahoot, já seria a sexta aula, então eu tive uma resistência de três estudantes, professor, de novo, laboratório, estou cansado, mas depois acabaram o que eles gostaram bastante. Facilidade de acesso para a ferramenta, então é uma ferramenta muito simples, empolgação, motivação e concentração durante toda a aula, isso foi marcante, foi bem legal. Ausência de problemas nos computadores que prejudicaram o andamento da atividade, então o Kahoot não exige tanto quanto o Canva, tivemos falha no sinal do Wi-Fi e pedidos para repetir as atividades, em todas as turmas, acabou o quiz, eles pediram de novo. E o questionário também não tiveram dificuldade para responder. Então, alguns dados do questionário respondido pelos estudantes, vocês gostaram de utilizar a ferramenta nesta aula, 77 sim, 4 não. Você acha que o uso da ferramenta te ajudou a aprender mais sobre o conteúdo? 71 estudantes acreditam que sim e 10 acreditam que não. E o computador que vocês utilizaram apresentou problemas? 14 sim, 57 não. O que acontece? Eles colocaram aqui sim, travou, sim, era muito lerdo, lerdeza, mas isso não influenciou, como foi observado na observação participante, no desenvolvimento da aula. E caso ache necessário, faça comentários sobre a aula. Então, desses comentários, 45 eram comentários mencionando coisas boas e apenas um ruim, sendo que o ruim foi eu não gostei muito, pois a gente, às vezes, no meio do jogo, nós colocavamos a resposta certa, sendo que vinha a resposta errada, absurdo. Então, não faz sentido isso aqui, você clicou lá na resposta, se foi errado, foi errado, se foi certo, foi certo. Então, a gente pode até eliminar esse 1 aqui. E de comentários de coisas boas foram diversos, coloquei aqui alguns tópicos, muito criativa, a gente pode aprender brincando, aprende bastante, dê um clima de competição, então isso aqui principalmente para aqueles estudantes que acham que a educação física tem que ser sempre divertida, tem que ser competitiva, então o Kahoot atende. Acho que deveria ter mais aulas assim e todos ajudaram uns aos outros, então também isso foi bem interessante. Análise sobre o Kahoot, então, é uma ferramenta que aumenta muito a motivação dos estudantes nessa abordagem do conteúdo, da dimensão conceitual. Bom funcionamento da ferramenta, ela não demanda um computador muito atual, ela permite revisão dos conceitos conceituais de acordo com a maneira que o professor criar o quiz, que é ele que cria as perguntas, e valores atitudinais, respeito, discussão sobre as respostas, aceitação de opinião, são outra dimensão atitudinal que pode ser desenvolvida com a utilização do Kahoot. E o elemento do jogo, a disputa e diversão, astente à expectativa daqueles estudantes que pensam que a educação física é só a parte prática, e permite um feedback instantâneo. Então, teve a pergunta, deu a resposta, o programa para, você pode debater, pode trazer um novo assunto durante aquele conteúdo ou de outro conteúdo, então, isso também é muito interessante. E outros estudos já apontam benefícios na utilização do Kahoot. E o Google Forms, que foi utilizado para entender um pouco da percepção dos alunos com a utilização dessas tecnologias, foi também benéfico para os estudantes, para a aula, para a ação pedagógica em si, porque teve uma participação significativa dos estudantes, o que não acontece, por exemplo, quando a gente pede a opinião deles sobre determinado conteúdo, sobre alguma aula, eles não querem se expor. Então, como foi feito nos computadores e foi de forma anônima, a participação foi maciça, e isso, para o planejamento do professor, é muito interessante. Então, algumas considerações sobre o trabalho. A elaboração tem que ser feita de acordo com a potencialidade de cada ferramenta, esse planejamento didático. As tecnologias, elas necessitam ser compreendidas e incorporadas pedagogicamente para transformar o processo educativo. Não basta só ter lá um programa, não. Você tem que tentar trazer elementos do seu conteúdo ali naquela ação. necessidade do curso de formação inicial e continuada para os professores, isso é urgente. E também a motivação docente, porque muitas vezes tem curso, mas os professores não querem se arriscar, eles têm medo da tecnologia, então, também tem uma culpa aqui dos professores, não é só do governo de propagar, de promover alguns tipos de curso. E o professor tem que fazer aquela prática docente dele ser o lugar de autoformação. Então, a partir do planejamento, da reflexão do que deu certo, do que deu errado, ele vai aprimorando aquele labor docente dele. E o foco no planejamento foi na dimensão conceitual, mas outras dimensões foram percebidas, como eu já falei, a atitudinal e a procedimental, se a gente pensar, aí vale uma reflexão também, que eles aprenderam a utilizar uma nova ferramenta, ou um novo artifato que talvez eles não têm contato, que é o computador. E as ferramentas todas foram benéficas para a dimensão conceitual, o Canva pela produção do material didático e motivação, o Kahoot pela revisão dos conceitos e a motivação, e o Google Forms por permitir a avaliação dissente dessas aulas. Infraestrutura tem uma carência muito grande, a gente precisa de uma estrutura melhor nas escolas para a gente conseguir fazer a implementação das tecnologias. Mas um ponto positivo da minha escola é a boa qualidade da conexão via cabo. e necessário uma infraestrutura de qualidade, eu já falei, para a inclusão das tecnologias. Outro ponto é a importância das tecnologias para os estudantes menos favorecidos, que a gente tem muito, muito estudante que não tem acesso a tecnologia. Então, a escola, ela tem que abraçar essa causa e promover para esses estudantes esse acesso, porque eles vão precisar disso aí, seja para o contato social, seja para o mercado de trabalho mais para frente. E as tecnologias possibilitam práticas inovadoras através da mediação e práticas colaborativas que colocam o estudante como protagonista do processo. E a necessidade ainda, mesmo depois de tanto tempo, descaracterizar a educação física como componente curricular exclusivo para desenvolvimento físico e técnico dos estudantes. E a importância do protagonismo do professor de educação física e entender essa importância dele em planejar, executar e refletir sobre as práticas com a tecnologia. Travou o meu aqui. Mudou de tela, Gustavo. Mudou de tela? Foi agora? Sim, estamos aqui entendendo que um processo coletivo... Deu uma travada. Então, para finalizar aqui, a gente entende que o processo coletivo e cooperativo de produto do conceito de mídia e educação física poderá promover sólidas, teóricos, metodológicas para que a mídia e as novas tecnologias digitais sejam apropriadas e ressignificadas na sua interface com os conteúdos da educação física. Então, nós, professores, a gente tem que incluir, tem que estudar, tem que entender e a gente junto, a gente pode chegar numa base teórica e metodológica para a educação física utilizando essas tecnologias. Então, esse estudo foi uma tentativa de inclusão das tecnologias de maneira pedagógica, na abordagem conceitual dos seus conteúdos e serve como inspiração para o desenvolvimento de outras práticas pautadas no uso dessas tecnologias para a gente conseguir um desenvolvimento da educação física na escola. Obrigado. Bom, agradeço a sua apresentação, aproveito para parabenizar e também antecipar que teve um avanço da nossa passagem terça-feira. O Jonathan saiu, saiu não, ele apenas desligou a câmera no decorrer da sessão por uma questão de conexão, ele está aqui online, eu estou acompanhando aqui tanto no chat quanto nos usuários e agora eu vou passar a palavra para as considerações do professor Lúcio Teles e a sessão vai ficar gravada que você vai poder recuperar isso depois, mas eu recomendo nesse momento, Gustavo, além da atenção na fala da banca, as anotações no paralelo porque às vezes eu não sei como a gente vai conseguir recuperar essa gravação de imediato, mas já faça aí as anotações e também isso está com o papelzinho na mão, excelente tecnologia, o impresso e a caneta e o caderno também são tecnologias, não digitais mas são e para a gente poder fazer as anotações e as considerações que os profissionais irão fazer a seguir. E agora eu passo a palavra do professor Lúcio Teles para a apreciação. Obrigado. Eu queria antes saudar todos os participantes que estão aí, colegas do Gustavo e também a diretora, o Gustavo mencionou da Escola Unido de Trabalho, a Ana Paula, eu acho que é, que também está presente. Então, me imagino que é bem reconfortante que todos esses colegas teus estejam aí contigo virtualmente e passo a então fazer algumas considerações. A primeira gostaria de mencionar o fato, de certa maneira coincidente, de que quando você fez a proposta, você começou a trabalhar na pesquisa, inicialmente, já o nome, hoje a aula online na quadra, as tecnologias da informação e comunicação, já indicavam essa possibilidade de que aulas pudessem ser também parte delas, utilizando tecnologias, utilizando tecnologias de comunicação e coincidentemente, afortunadamente, com a pandemia isso está se tornando ainda mais premente hoje. no ensino superior isso já é praticamente validado, no ensino já fundamental, básico, ainda está em discussão, que tem muitas questões de acesso, a presença física e a presença semi híbrida, também pode ocasionar problemas inclusive de saúde, mas assim, é uma situação com a qual nos deparamos e que você traz bastante dados, a meu ver, para, de certa maneira, fazer mais premente a discussão docente, não somente junto aos estudantes, docente também, sobre a utilização das tecnologias como forma de inovação, de motivação, de participação dos estudantes, de trabalho colaborativo também, como você mencionou, e inclusive eu queria mencionar também ontem, eu estava lá na banca também, do Walter Mirtos Santos, lá da Faculdade de Educação, que também lidou com a questão das tecnologias, inclusive utilizou o Carruth também, na sua pesquisa, mas ele pegou pelo lado da formação docente e a metodologia da transmediação, focando mais nos docentes, e aqui no teu caso mais nos alunos do sétimo ano. E o que a gente vê realmente que dado a existência de toda essa possibilidade hoje de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho colaborativo, que comparado com o que a gente tinha antes, aquele que você chama aqui do ensino tradicional, realmente a aula pode ser muito mais ativa, muito mais interessante, motivante, isso é possível. Claro, você mostra nos seus gráficos, sempre tem um pequeno porcentagem de estudantes que, digamos, são críticos, ou não gostaram daquela, da utilização da tecnologia, aqui eu gostaria de te perguntar se isso pode ter relação também, essa resposta dos que acharam ruim, me lembro de um lá que o computador está muito erdo, então, se isso pode ter relação com a qualidade mesmo da conexão e dos computadores, porque para todos nós, quando a gente está fazendo alguma comunicação, utilizando tecnologia, quando tem problemas, isso afeta, digamos, a nossa predisposição para isso. o que você acha que isso afetaria ou não? Era mesmo aquele estudante mais tradicionalista ou era também associado a isso? Lúcio, obrigado pelas considerações aí, eu até comentei com a Rosana ontem essa questão de muito do que eu li, eu estou vendo agora, então, as pessoas da educação básica, a gente está tendo que ter uma readaptação no formato de ensino e poucos estão acostumados com isso, então, a gente está tendo tanto uma dificuldade dos professores quanto dos estudantes, então, é o que eu falei, carece da gente começar a utilizar mais essas tecnologias, talvez se a gente já tivesse utilizado há mais tempo, igual a Rosana fala, já tem 20 anos que isso está aí e a gente ainda não levou efetivamente para dentro da escola, então, a gente não teria muito o que a gente está tendo, aí eles fazem um curso de uma semana, não considera o que o professor já sabe, que a gente tem professores que sabem muito, tem professores que sabem nada, tem professores que têm medo da tecnologia, então, essa pesquisa aí, cada vez, cada reunião, cada colega que manda uma mensagem, eu até tiro foto do texto e falo, olha, isso aqui, olha o que está acontecendo, em relação aos estudantes não terem gostado das aulas, eu creio que tem uma relação com a estrutura, que o aluno está tentando, o aluno não, o estudante está tentando, está tentando e o comando não funciona, então, ele desmotiva, ele desmotiva, tem outras falas que eu não coloquei aqui nos slides, mas eu coloquei no trabalho que os estudantes, eu não tenho paciência mais, faz isso aqui para mim, então, acaba que desmotiva bastante, a gente tem que ter uma estrutura, e o outro fator é essa questão da educação física ainda ser vista como só a prática, então, os estudantes, estão aí no sétimo ano, talvez teve estudante que do primeiro ano ao sexto ano, ele nunca teve esse formato de aula para a educação física, foi sempre ir para a quadra, fazer uma brincadeira que é igual em todos os anos, então, isso eu acredito que teve tanto essa questão da tecnologia, quanto a questão da estrutura da tecnologia, quanto da estrutura da própria educação física escolar contribuir, tanto que no Carhut, que não teve uma demanda tão grande dos computadores, eles não reclamaram, eles acharam legal, apesar de ser coisa também distinta, você participar de um jogo, mas só de estar mexendo no computador, pesquisando, isso aí foi bastante motivante para os alunos, eu acredito. É, inclusive, assim, muitos, né, veem na utilização do celular uma oportunidade para, quando a escola não tem equipamento, que isso pudesse entrar como uma reposição, uma substituição, mas me parece que no caso teu seria difícil, né, utilizando Carhut, utilizando tecnologia desse tipo, no celular seria quase impossível, então tem uma margem dos participantes, dos estudantes, que realmente não curte a tecnologia, não seja afetada pela qualidade dela, o que é importante a meu ver é que lá em cima, né, a Cuba, os que estão, ou que apreciaram, gostaram, foram muito superiores em número. E eu até me lembro agora de um vídeo que tem do Deleuze, Gilles Deleuze, aquele filósofo francês, falando sobre aulas e dizendo que se ele dá uma aula e que pelo menos uma pessoa, um dos seus estudantes curtiu muito aquela aula, ele diz que é ótima a resposta, que nem todos sempre, né, não vão curtir mesmo, então, assim, haverão aqueles realmente, faz parte, né, que não vão curtir. Agora, em geral, o trabalho teu, eu achei ele que está bem, né, assim, montado, você tem a pergunta da pesquisa, tem a resenha da literatura, depois tem, né, os objetivos, e tem também, assim, como, que instrumento você vai utilizar, né, a partir dessa intervenção, ou de certa maneira, feita com esse software na sala de aula, e coletou os dados, né, acho que os dez ou mais quadros que você introduziu no teu trabalho, dê uma visão, assim, bem ampla, né, do que foi discutido, sei lá, dos dados que foram coletados, também os gráficos, né, e eu acho que ficou um trabalho bem montado, eu acho que, assim, já pensando mais na frente, você pode tirar, vai extrair, né, várias possibilidades de publicações, né, inclusive uma, essa que eu mencionei do meu estudante, do meu, do estudante que eu participei na banca, o Walter Mir, ele pega pelo lado da transmídia, e também é uma possibilidade com todos os dados que você tem, fazer uma análise transmidiática dessa situação que você utilizou, né, essa, três tipos diferentes de mídia, né, na sala de aula. E também me pareceu que, assim, uma pergunta que sempre penso, assim, quando a pessoa está terminando, né, também é sobre, no caso teu, você está trabalhando muito então com os estudantes, né, mas, como é que seria possível esse modelo que você está fazendo, né, ser ampliado para outras escolas do DF? porque o que eu vejo nos trabalhos que a gente tem feito com a escola, um dos problemas maiores é justamente ou não ter um suporte no computador, lá da sala dos computadores, na sala de informática, ou simplesmente não serem utilizados, né, por várias razões. Então, seria possível você pensar que um modelo como esse, utilizando mídias na sala de aula como forma de motivação, participação, fosse implementado em uma escala mais ampla? E o que seria necessário para que esse modelo se desse, né? Luz, Rosana sempre falou isso comigo. Gustavo, e aí depois como é que você vai fazer para eu passar para os outros professores, dizer o que você está fazendo, né? Então, hoje, né, a gente tem a escola, né, de aperfeiçoamento dos professores lá na EAP, foi até onde eu conheci o Canva, eu até então não conhecia, então foi no curso de produções para a educação à distância e eu via para ali e pensei, poxa, eu posso colocar aquilo ali na minha prática docente. Então, assim, como você falou, com o avanço das tecnologias, né, hoje tem os cursos aí online, né, a gente pode fazer esse compartilhamento de conteúdo, então eu acho que uma, uma das, e criar talvez um curso na EAP, os workshops que a Rosana fala, que sabe, criar workshops aí, vamos passar isso para frente, vamos passar isso para frente, então a gente a gente tem essa possibilidade, eu não sei como que funciona nessa questão do curso da EAP, mas a gente aqui no Distrito Federal, a gente tem essa possibilidade sim, mas o meu receio maior, né, mas depois eu vou dar um porém, é a adesão dos professores, como eu te falei, os professores ainda têm resistência em relação a mudar a sua prática de ensino, tem que arriscar, vai errar, vai errar, então é reflexão daquele planejamento em cima do planejamento, né, que experiência de professor, né, eu acredito que é você ter um planejamento, fazer uma ação docente, refletir e transformar, se eu dou aula há 30 anos e dou aula lá, igual dava 30 anos atrás, um professor que tem um ano de docência e ele faz esse processo, para mim o professor ele é muito mais experiente que o outro professor, então, né, tem essa possibilidade desses cursos e divulgação mesmo, né, online, a gente tem, a gente está vendo agora as plataformas que a gente tem, né, o Moodle, a gente tem o Google Classroom, então, montar, disponibilizar, divulgar, que também não é problema hoje em dia, divulgação, a gente tem redes sociais aí que vai ao monte, esse e-mail, né, os contatos das escolas, então, assim, eu acho que falta é vontade, se quiser, tem, e mesmo assim, eu falei, não, os professores não querem, mas é o que você falou aí, se um professor, né, se interessar, já vai ser para um que você vai passar, eu acho que já, já vale a pena esse processo todo. É, tem isso, realmente, assim, o professor também me parece, assim, muitas vezes, né, ou não tem os recursos suficientes, ou também, ele sabe que aquela forma tradicional, ele funcionou com aquilo já por vários anos, não dá uns melhores resultados, mas ele conhece, funciona mais ou menos, e ele prefere não se arriscar com a tecnologia que pode ser ainda mais, para ele, que está iniciando, né, mais complicado, mais difícil do que abandonar a sua prática tradicional. internacional. Então, assim, esse exemplo que você dá quando é o projeto de pesquisa, eu acho que é muito interessante, porque mostra, aporta uma possibilidade para que professores, né, possam utilizar de maneira, com muita inovação, me parece, né, as tecnologias da sala de aula, e se pudesse encontrar com suporte, né, melhor ainda, como agora, por exemplo, aqui nessa videoconferência, a gente tem um suporte, né, lá do Ricardo, eu acho que ele está fazendo, que é diferente a gente ter suporte de não ter, quando eu faço, ir a conferência, né, com outros, a gente tem um suporte nosso, dentro do, do, do estudantes que estão trabalhando comigo, mas não tem um suporte externo, está sempre, é, então a tecnologia, de certa maneira, também implica ter, dar mais, me parece, suporte. E por último, já, é, dizendo que eu gostei muito do seu trabalho, né, que, é, eu acho que é um bom exemplo aí de, utilizar a astrologia da, de inovação, o trabalho colaborativo com as novas mídias, é, o que você pensaria, então, a partir de agora fazer? Você pensa publicar algumas coisas, vai voltar para a sala de aula, aí você vai continuar utilizando essas tecnologias na aula. o que, então, conta para nós qual é o teu próximo passo, os teus próximos passos aí, agora, depois já de terminar o teu trabalho de pesquisa, e, parabéns pelo trabalho feito também. Obrigado, Lúcio, pelas palavras aí, só falar nessa questão em relação ao suporte, então, na escola que eu trabalho, a gente tem um suporte muito grande, apesar da gente ter os computadores lá de 2008, então, a gente tem pessoas que entendem, né, que tentam fazer essa manutenção dos computadores, então, de três escolas que eu passei até hoje, no Federal, essa foi a única escola que me deu essa oportunidade de trabalhar no laboratório de informática, que até então eu nunca tinha tido. Então, mesmo com todos os problemas, a gente também, né, são quatro computadores, acho que foram doados, então, aos trancos e barrancos, que não é o ideal, a gente ainda vai conseguir, então, o apoio, né, da direção, o empenho da direção, dos professores lá, professora de informática também, então, isso aí contribui muito ao faldo que você fala, além da estrutura, a gente tem essa manutenção também. Em relação aos próximos passos, depois que eu fiz esse trabalho, eu já comecei, eu já fiz um planejamento, né, até então, antes da pandemia, e os estudantes já estavam até desenvolvendo um trabalho, né, com a tecnologia, com o celular deles, então, até muito parecido com o que o Jonatas fez no, se eu não me engano, depois você me corrija, tá, Jonatas, no seu trabalho de, de mestrado, então, eles estavam produzindo vídeos, né, a partir do conteúdo de jogos e brasileiros folclóricos, então, eles estavam sendo produtores, entendendo o que pode se fazer em qualquer espaço, e aí, né, a gente ia discutir aquela questão, por que que tá acabando, é porque não é legal, é por causa do espaço, é por causa de violência, enfim, então, eu já tenho tentado, nesse início, né, de ano, fazer isso, mas agora, com a pandemia, a gente não tá conseguindo, a continuidade acadêmica aí, a Rosana é que vai, me guiar aí, ela que, ela tem meu passe aí, vamos dizer assim, então, se ela fala, vamos pegar isso aqui, vamos tentar escrever alguma coisa, vamos, né, vamos tentar fazer uma outra coisa, então, ideias aí, com a Rosana não falta, e, né, precisando aí, tendo disponibilidade, a gente vai, vai fazer alguma coisa assim, para divulgar, tá, mas, a minha prática docente, com certeza, ela vai, vai mudar, né, então, muito do que eu falei também, lá no começo da minha prática docente, ah, os estudantes, elas são chatos, todos os conceituais, é porque eu dava aula de maneira expositiva, então, eu colocava um PowerPoint lá, e achava, ah, é tecnologia, mas, eu tava sendo detentor de conhecimento, a gente não tava construindo nada junto, então, pode-se utilizar outras ferramentas também, né, que não as tecnologias, para fazer aulas, né, que não sejam aulas expositivas, então, não são, não, são só as tecnologias que podem contribuir, mas elas, né, tem uma potencialidade aí, que eu acredito, que nesse momento, né, da, da sociedade, que é tudo tecnologia, elas podem contribuir significativamente aí, para esse, para esse processo. Obrigado. Bom, pelo visto, o professor Lúcio já, já encerrou, mas aí, depois, mas no final, também, se quiser retomar, alguma coisa, vou aproveitar, porque no virtual, né, o protocolo é também um tanto diferente, eu vejo o nome aqui, Adalgisa Dutra, é sua mãe, Gustavo? É minha mãe, eu não tinha visto que ela tinha entrado, ela queria, ela queria muito, até, eu te falei, ó, vamos, passagem para ali, para lá. Precidia aqui, né, os familiares, porque é um momento, assim, muito, muito importante, né, relembrar também aqui, a presença da, da professora Ana Paula, né, direção da, 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 do professor Gustavo, Temos aqui ainda os colegas, que ele já falou o nome, nossos colegas do, mestres do, do, do PROEF, é a professora Ingrid, né, que eu não poderia também deixar de, de mencionar, né, a, a coordenadora inicial que trouxe, é, que trabalhou, né, para que esse mestrado, efetivamente, acontecesse, é, no momento agora, já está, nas mãos do professor Alexandre Rezende, mas a professora Ingrid também teve aí uma, uma participação importantíssima nessa etapa, e ainda está fazendo uma transição, né, acredito com, com o professor Alexandre, né, então agradecer aqui a, a presença dessas participações, e agora vou passar a palavra para o, para o professor João Tascosa, para fazer as suas considerações acerca do trabalho. Olá, Rosana, estou ouvindo, sim, peço desculpas aí, eu tive um, foi muito breve a, a perda de sinal, de conexão, com a apresentação do Gustavo, mas foi algo muito rápido, coisa de um, dois minutinhos, eu consegui visualizar, e consegui apreciar, quase que completamente a, a apresentação do Gustavo. Nessa, nessa ocasião mesmo, eu fiquei pensando, né, se a questão da conexão, que era, que era o problema aqui no caso, Rosana, porque, no mesmo momento que a gente estava aqui fazendo, que eu estou, né, participando aqui da Banca do Gustavo, ao mesmo tempo, eu estava aqui com os meus dois filhos, tendo aulas síncronas, um deles aula de inglês, o outro na escola, e a Renata também assistindo, fiquei imaginando se não, se não era mesmo a, o problema de conexão, daqui de casa mesmo, né, em função dessa quantidade de, de pessoas acessando a internet. bom, queria inicialmente, também assim como fez o Lúcio, fazer uma saudação aos colegas que estão assistindo, em especial aí o Abrantes, que é o nosso suporte, o professor Américo, que está sempre presente aqui, nas defesas do meu estado profissional, professora Ingrid, que eu também estou vendo por aqui, e todos os demais colegas do PROEF, que também estão prestigiando aqui o Gustavo. O que acontece, Lúcio, é até um tanto simbólico, que a gente hoje está encerrando, finalizando uma turma do PROEF, no sentido da realização das bancas, e acho importante registrar isso, porque me deixa muito orgulhoso de estar participando de vários, eu participei de vários trabalhos, da apresentação de vários trabalhos, eu arrisco a dizer que eu tenho conhecimento mínimo da totalidade dos trabalhos que foram produzidos no interior do PROEF, no polo aqui da Universidade de Brasília, eu fico até bastante envaidecido com isso. E fico grato pela confiança depositada, tanto pelos meus colegas professores e orientadores, no caso aqui a Rosano, e também os próprios alunos, que me fizeram o convite de estar participando, tanto da qualificação como da banca. Nesse sentido, viu Gustavo, acho que você pode ficar muito orgulhoso do seu trabalho, acho que você, a professora Rosano, a primeira consideração que eu faria era sobre o... Acho que isso é muito evidente, acho que vocês fazem essa mesma leitura, o salto qualitativo do produto final da tua dissertação comparada ao qualificação. Demonstra uma capacidade de trabalho muito grande, imagino aí o que deve ter sido aí o teu janeiro nas férias, que férias, eu perguntaria, se houve alguma. Sei também do teu processo, acho que Lúcia e eu podemos acompanhar, claro, não tanto quanto a professora Rosana, mas participando da banca de qualificação, isso fica muito evidente, o quanto que você foi atento e nesse sentido, muito cuidado mesmo de tentar consignar no texto dissertativo boa parte das considerações que foram feitas pela banca. Eu fico totalmente contemplado com aquilo que Lúcia e eu havíamos apontado enquanto algumas fragilidades que o projeto se construiu naquele momento e que, nesse caso aqui da dissertação, isso praticamente é cancelado. Então, nesse sentido, eu queria até mais uma vez parabenizar você, professora Rosana, imagino que não tenha sido um trabalho fácil por conta do tempo que vocês tiveram, objetivamente, para escrever os textos em formato dissertativo. Então, eu clareço que isso não é simples, não é fácil e precisa ser louvado. Então, nesse sentido, eu fiquei extremamente contemplado e os parabenizo, viu, Gustavo? Quero concordar, eu tinha notado isso também, eu acho que o trabalho do Gustavo chega num momento muito oportuno, porque eu fiz a leitura do seu trabalho essa semana, Gustavo. Então, a gente que está vivendo, a gente está vivendo, aqui em casa, eu estou vivendo a quente o retorno da Secretaria de Educação por ter uma companheira que, assim como você, é professora da rede. e observando que tudo aqui que a gente faz, a gente tem filhos pequenos, tudo é muito compartilhado, então, esse retorno ao trabalho, nesses termos que está acontecendo, fazem com que a nossa rotina aqui, ela mude e vire de cabeça para baixo. Então, isso certamente desdobra o nível de produtividade que a gente tem em torno do trabalho. a gente parte do pressuposto que todos nós somos compromissados com a educação pública, isso nos coloca em xeque, nos põe em dilema, que é o dilema de predileção. Eu priorizo determinadas atividades que são do trabalho, atividades que são dos nossos, o único lugar onde há amor incondicional, que são dos nossos filhos. Então, hoje mesmo eu estava brincando, mandei uma mensagem para a Rosana, ao mesmo tempo que eu fico feliz com o trabalho desempenhado pela Renata aqui nesse retorno e todo o engajamento dela, mal sabe as pessoas que olham o produto que foi feito até as quatro da hora da manhã. Até as quatro da manhã, porque o trabalho com o planejamento em torno da EAD, o planejamento é algo muito caro, eu não sou especialista do assunto, como é a professora Rosana, como é a professora Lúcia, mas uma das coisas que eu já pude aprender é que o planejamento é muito caro ao ensino à distância. E é claro que a gente não está fazendo ensino à distância na secretaria, nós estamos trabalhando com a ideia de ensino remoto, eu acho que são coisas muito distintas, sobretudo para aquilo que você tão bem coloca no seu texto, a ausência de uma formação específica para isso, mas quando eu observo isso, o planejamento é fundamental. A gente, quando em determinada intervenção a gente mesmo ouvindo, vendo a reação dos nossos alunos ou mesmo a gente mesmo falando em alguma determinada intervenção, a gente mesmo percebe o quão a gente foi infeliz com determinada colocação ou como aquilo não está enquadrado dentro daquilo que você imagina como uma boa intervenção pedagógica. E no presencial rapidamente a gente muda. Muitas vezes numa distância não dá muito para fazer isso, então pelo menos as informações iniciais precisam estar muito claras, muito bem alinhadas e tem que ter ao mesmo tempo precisam ter uma estética que favoreça a quem está assistindo. Então, só para isso, só para dizer que esse trabalho com as tecnologias não é nada fácil. Eu estou longe de ser um especialista, mas eu tenho pouca formação e mesmo tendo essa pouca formação eu acho que eu estou longe de me sentir completamente preparado para trabalhar com ela. mas enfim, estava falando que o Lúcio chama a atenção porque de fato o seu trabalho, ao ler o trabalho, a gente começa a perceber um conjunto também de contradições, sobretudo aquilo que fica muito evidente em termos de contradição é o nível de desigualdade que há entre os agentes que vão operar com ela, com as tecnologias. Eu acho que o seu trabalho pesca muito bem isso, ele observa com potência essas contradições ao mesmo tempo que não cancela a possibilidade de uso. Então, nesse sentido, eu acho que o Tom, que você, Rosana, sobretudo você, óbvio, que é o autor do trabalho, deu a dissertação, isso é digno de nota. Eu fiz um pequeno roteirinho, eu vou seguindo esse roteiro, Gustavo, eu vou falar, isso é a nota, eu vou fazer três perguntas, vai ser ao final, da minha fala. Vamos a elas, então. Achei muito interessante, Gustavo, porque você parte do, qual é o ponto inicial do seu trabalho, é uma preocupação muito clara do Gustavo em preservar que a educação física tem o que ensinar. Nesse sentido, até queria te recomendar, tem um texto que não aparece na tua dissertação, mas é um texto do Lino Castellano chamado exatamente isso, Educação Fiscolar, temos o que ensinar uma pergunta e depois ele vai fazer quais são as considerações que se reconhecem como aquilo que é ensino de educação física e me parece muito claro esse teu ponto de partida incomodado, inquieto com a ideia de que a educação física se restringe só a sua dimensão enquanto atividade, aquilo que você chama, que você aí sim domina bem a questão do conceito que é a dimensão procedimental dos conteúdos, então essa coisa parece que só a atividade que quase que dá conta das aulas de educação física, acho que é uma inquietação que o Gustavo tem, que é uma inquietação que corresponde a uma preocupação com as pedagogias críticas da educação física e que eu acho que foi sim um bom ponto de partida. Agora, tem outras coisas também que eu queria chamar atenção para... Em termos gerais, Gustavo, e aí eu vou antes de fazer alguns apontamentos de natureza mais crítica, eu acredito que o teu trabalho em termos de relevância acadêmica, o teu trabalho em termos de encadeamento lógico, coerência interna que a gente chama, qualidade da escrita, o próprio, sem uma preocupação de trabalhar algum nível de rigor metodológico adequado, existe sim uma preocupação e eu acho que vale novamente dizer como que cresceu o seu trabalho em termos de densidade teórica, vamos dizer assim, densidade teórica e uma fidelidade minimamente epistemológica e isso fica também, acho que foi um avanço, isso também está fora de questão e uma adequação muito evidente ao escopo do PROEF, ou seja, um desejo de não deslocar o teu tema de forma nenhuma para fora da escola, então permanecer organicamente articulado com um trabalho do professor professor de educação física na escola, no teu caso, fazendo o uso de uma tecnologia específica, que era o Canva, que foi o Canva e o Kahoot. Então, assim, nesse sentido, eu estou completamente contemplado e eu acho que você e a sua orientadora podem ficar orgulhosos do resultado final, tá bom? algumas considerações que eu vou fazer aqui tem a ver com alguns elementos que eu acho que valeria a pena fazer essa alterações, não se trata disso, mas de pensar algum tipo de ponderação sobre como que o trabalho está colocado e como que a pesquisa foi feita, foi realizada e até em torno das dificuldades que foi fazer isso, né? A primeira delas, que eu chamaria a atenção, o Gustavo, achei muito interessante quando você coloca das dificuldades que nos fazem falta, né? Me parece isso muito evidenciado, assim, né? Eu vou pedir para você repetir porque deu uma pausa maior, a gente está escutando algumas pequenas pausas, só que essa foi a maior, se você repetisse. Eu não sei onde eu parei, mas tudo bem. Essa é a última, agora que você estava falando, onde eu te interrompo. Eu estava falando o seguinte, eu estou aqui passando algumas considerações, Gustavo, que vão ser um pouco mais de natureza crítica, eu penso que você ao longo do teu trabalho faz um levantamento de dados com as respostas dos alunos que são interessantíssimas. Algum nível de aprofundamento poderia ter tido, por exemplo, na questão de como que nos falta tempo pedagógico para dar continuidade aos conteúdos de educação física, né? Me parece que isso é muito pouco explorado, isso é muito pouco assim, explorado com adensamento, mas que é algo que me chamou muita atenção, né? Ou seja, a ausência de um tempo pedagógico maior, traz sim, ficou muito claro que o teu planejamento inicial de intervenção, ele não se tornou possível, ele não foi efetivado da forma que você havia planejado, muito em função também das circunstâncias do tempo pedagógico escasso que a educação física tem na grade curricular da escola, né? E eu estou chamando a atenção disso, porque nós temos de fato o que ensinar, sabe Gustavo? Eu concordo com você, nós temos como a educação física ainda é muito marginal enquanto um componente curricular que mereceria, na minha opinião, até um destaque maior. Gente, às vezes eu vejo o Gustavo fazendo um sinal com a cabeça assim, porque eu acho que a minha, né? Pode ser que esteja falhando. Jotas, é porque falha, mas deu para entender a ponderação, tá? Aí você não entende. Você fala que eu falo de novo, não há problema nenhum, tá bom? Eu já estou me acostumando, já está aqui desde março e abril, trabalhando dessa maneira, já estou acostumado, não tem problema, eu falo de novo, tá bom? Aí nesse sentido também, Gustavo, aí é uma pergunta para você anotar, né? Até onde eu entendi, quase que todo o conteúdo, aí vamos pensar aqui no atletismo, ele foi oferecido já nas aulas de informática, ou seja, me parece que não houve, ou houve algum tipo de experiência de natureza corporal em termos de práticas corporais com atletismo, eu não consegui perceber isso muito bem, consegui nada no texto, e isso para mim é caro, por quê? Porque quando a gente faz lá, eu acho que você já entendeu bem os elementos conceituais trazidos pelo César Kohl, a questão das dimensões do conteúdo, agora é necessário precisar também, para também não ser, embora eu não trabalhe com essa, com essa, com essa teoria, mas é importante a gente ser honesto no sentido de, de perceber que não há, e pelo menos assim, procura-se da parte desses autores, fazer, ter a compreensão de que essas classificações, essas, como é que eu diria, esse compartilhar, essa departamentalização, ou seja, essa fragmentação entre dimensão conceitual, procedimental e atitudinal, né, durante as mediações pedagógicas, durante a exploração dos conteúdos, isso não se separa, isso, ele tem um valor, uma parte dele é de valor heurístico, de valor de conhecimento, valor teórico, e até uma parte de valor didático, no sentido de como você pode organizar melhor didática os seus planejamentos, sabe, quando você está tratando determinado conteúdo. Então, essas coisas, elas não se separam, né, os alunos, eles só tiveram contato, por exemplo, com o atetismo, já de antemão nessas aulas, ou se, ou se realmente foi uma complementação. Eu, eu confesso que o texto não me deu possibilidade de ter essa compreensão completa, tá? Outra questão, que essa você explorou bem, né, e que eu, e que eu acho que vale a pena ter debate, eu acho que eu vou passar até mais rápido por ela, que é a questão da qualidade do equipamento, né? Na tua apresentação, embora eu fiquei aí dois minutos ausentes, eu não sei se você passou de forma aligerada ou se é isso mesmo, se você acredita que isso foi, foi pequeno. Lendo o texto, eu ficava vendo aqui, eu ficava lendo o texto. Jonathan, você repete aí, você ia falar da infraestrutura aí dos computadores. então, da infraestrutura, durante a tua apresentação, eu acho que você sempre procurou minimizar um pouco isso, né? Na apresentação, olhando e lendo o texto, eu já, quando eu tava lendo o texto, estudando teu texto, eu, na verdade, não minimizei muito, a minha leitura, enquanto leitor, não foi de minimizar, eu tava, na verdade, muitas vezes, empático, assim, com o teu sofrimento, eu acho que havia sofrimento de um professor querendo dar conta de maneira exitosa, tentar explorar ao máximo aquela tecnologia, muitas vezes, as condições materiais que estavam fora da vontade dele, ou seja, tava, pra além do desejo dele, não tá muito, muito evidenciado, ou seja, não tá, não tá a contento, entende? Exatamente por conta dos alunos, de algumas reclamações. eu queria que você voltasse, você acha que isso realmente não foi tão, tão relevante assim, eu acho que foi, na minha opinião, lendo o texto, né? É porque eu achei isso na tua apresentação, às vezes, na tua apresentação, parece que havia um, quase um sentido de minimizar isso, mas eu queria que você voltasse a isso, tá? E o último, que tem a ver ainda com considerações críticas, o Gustavo, é assim, eu acho que o teu texto, ele nos ajuda, ele é uma, ele é uma colaboração didática da educação física, sabe? Isso, pra mim, é assim, eu acho que um professor que lê o teu trabalho, ele vai ter ali um conjunto de elementos, inclusive metodológicos, de como operar com essas ferramentas, sabe? E aí, nesse sentido, eu fiquei imaginando, né? A ausência de ter ali, no caso do Kahoot, em especial, no caso do Kahoot, né? Se vocês chegaram a pensar sobre como que isso poderia ser contemplado em termos de avaliação da aprendizagem dos estudantes, né? Eu acho que isso vocês deixam, mas de maneira muito implícita no texto, sabe? Eu acho que isso não está de forma explícita enquanto um elemento importante da didática, que é o elemento da avaliação. Para finalizar a minha fala, eu queria fazer três perguntas, além de todas essas aí que eu já laborei para você, para você comentar. As três perguntas são o seguinte, as duas primeiras têm a ver com o seu trabalho e a terceira ela é mais genérica, né? A primeira, eu queria saber se você, por exemplo, se essas ferramentas, as TDIQs, em especial as que você fez uso, você chama que elas são benéficas para aprendizagem. Você acredita que elas são benéficas para a aprendizagem em si? Ou se elas são... Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu quero te ouvir primeiro. Depois eu queria até, se for o caso, fazer uma réplica. elas são benéficas em si, né? Ou você acredita que é o professor que, enriquecido da compreensão dessas ferramentas, fazem com que, ao utilizá-las, elas sejam benéficas para a aprendizagem dos alunos, né? Em que medida uma coisa se sobrecisa, de fato, dar mais relevância a uma do que a outra? Não sei se eu me fiz claro. Então, o que é relevante para a aprendizagem? É a ferramenta ou é o sujeito enriquecido da ferramenta? O sujeito professor que domina? Ou seja, o que é mais relevante? O que é mais relevante? É a ferramenta em si, ela por si só dá conta de melhorar e de qualificar a aprendizagem dos alunos? Ou é um professor enriquecido desse conjunto de ferramentas e do seu uso que, ao promover isso, fazem com que os alunos aprendam melhor e mais? Essa é a primeira questão. A segunda tem uma parte da sua fundamentação teórica do trabalho que ela opera com o pensamento de autores como a Vani Kens e a Maria Luiza Belloni e são autoras fundamentais para esse debate, acho que vocês elegem bem. E elas falam sobre a questão da produção de mensagens e como que os alunos podem se tornar produtores de mensagens e como isso de fato é relevante numa perspectiva mais crítica de ensino. Eu queria que você, se você consegue apontar para mim e a dependência da tua resposta eu vou fazer uma sugestão ou não, eu gostaria que você apontasse como que essa abordagem que você utilizou ela fala em favor dessa questão dos alunos passarem a ser produtores dessas mensagens ou se ela tem limites frente a isso. Eu queria que você que leu tão bem elas, eu acho que você faz uma boa síntese, se o Kahoot e o Canva elas alcançam essa perspectiva de fazer os alunos produtores de mensagens e ao fazer isso se efetivarem como sujeitos mais críticos frente às mídias. Tá bom? E a última pergunta que é uma questão bastante genérica, eu queria saber da tua opinião com relação a como é que você está vendo esse retorno da Secretaria de Educação, quais são os limites, os desafios, me parece que você foi um sujeito que ficou esses dois anos estudando isso, então acho que você não é um sujeito qualquer quando você está retornando à escola, me parece que a professora diretora está aí, coitado de você, vai trabalhar mais, porque se ela, eu acho, professores da Secretaria são todos muito capacitados, muito inteligentes, vendo o sujeito que está retornando à escola, retornando que eu digo assim, nunca saiu de lá, depois até posso fazer uma crítica à frente a isso, eu acho que deveria ter saído para viver ainda mais, para se enriquecer ainda mais, sei que o Gustavo se sacrificou demais para conseguir vencer esse meu estado profissional, em alguma medida, eu atribuo isso a não ter tido licença para ficar exclusivamente estudando, mas essa é outra questão, eu queria mais saber sobre isso, queria saber como é que você pensa esse retorno da Secretaria, como é que foi feito, eu acho, e pode ser honesto que a gente está em uma banca pública, mas o que a gente solicita sempre dos estudantes é ter aí autoridade de fala de quem agora está enfrentando aqui uma banca e que pode com legitimidade falar, inclusive de maneira crítica a determinadas posturas da gestão, da macro gestão da Secretaria de Educação ou mesmo da micro, claro, com cuidado devido a respeito, já que a tua diretora está aqui te assistindo, mas assim, queria que te ouvi sobre isso, queria te ouvir como é que você está vendo esse retorno e queria poder aprender contigo nesse sentido, tá bom? Era isso, desculpa se eu alonguei, eu geralmente falo muito mesmo, queria te parabenizar e agradecer pela oportunidade de ter aprendido com você, tá bom? Estou muito feliz aqui com o resultado do processo, parabenizo a Rosana e a você. Libera o microfone aí, você. É, não, eu tentei liberar e não liberou, mas agora eu tive que clicar algumas vezes. Ô, Jolantas, obrigado aí pelas considerações, acredito que a qualificação foi um ponto crucial, na verdade, para o desenvolvimento desse trabalho, né, então as ponderações feitas por você e por Lúcio, contribuíram muito para o enriquecimento teórico nessa questão desse trabalho. Eu vou, eu creio que as tecnologias, né, digitais da informação e comunicação, elas só vão ser efetivas se o professor tiver o domínio dela. Então, não adianta você utilizar uma tecnologia, vamos dizer assim, por si só. Você tem, eu até uso o termo lá, pedagogizar, né, o uso das tecnologias na escola. Então, eu acho que parte muito do professor, não só as tecnologias de informação e comunicação, né, eu falei um pouquinho, acho que foi durante a apresentação, então o professor, ele pode usar também outros recursos, né, que não sejam as tecnologias para fazer uma ação docente bem qualificada, né, que o, que ele não seja uma aula tradicional, que ele não seja apenas expositor ali. Então, as tecnologias, elas vêm como mais uma ferramenta, mas não adianta tecnologia sem qualificação do professor. E aí entra a questão do curso de formação, tanto inicial, quanto o curso de formação continuada, que é precário ainda para a gente. Em relação aos alunos produtores de informação, né, eu li até a Kenske, Moran e Beloni, então, eu ainda fiquei até assim, eu ainda preciso de um estudo maior em relação a essa questão do, do ver, ver a, a mídia educação no seu aspecto mais crítico, tá, eu até confesso que eu ainda não tenho certeza, eu não entendi muito bem esse conceito. As outras duas partes, eu entendi, né, o uso da tecnologia, né, na escola, a gente conseguir utilizar essas ferramentas e de maneira pedagógica também, mas essa questão deles serem produtores, eu acredito que auxilia muito nessa, entender aquele, aquele conhecimento que está querendo ser passado, entendeu, vai ser uma, não vai ser aquela coisa expositiva, então, ele tendo que pesquisar, ele tendo que debater, tanto comigo quanto com os outros estudantes, eu acho que isso consegue ajudar muito na questão da aprendizagem, tá, mas essa questão, você até falou que vai ter uma réplica aí, então, se você puder até me ajudar nesse, nessa outra parte, eu até tentei achar aqui na dissertação, aqui, abri, né, então, a gente tem o educar para a mídia, né, o educar com a mídia e o educar através da mídia, então, falta ainda uma parte aqui na dimensão educativa de eu entender um pouquinho, um pouquinho mais sobre ela. Sobre o retorno da secretaria, eu até comentei mesmo na reunião que a gente teve com os professores, tá sendo bem complicada, porque a gente não teve um curso de formação efetivo para utilizar a plataforma que a gente está utilizando atualmente, né, o curso, já foi um curso à distância, o curso, é o que eu falei, eles meio que empurraram goela abaixo esse curso para capacitar os professores, e aí, na primeira semana de teste, a gente está com inúmeras dificuldades, eu estou com muita dificuldade, eu entendo, vou colocar aí um pouco de tecnologia, de algumas ferramentas, eu estou com muita dificuldade, os próprios estudantes estão com dificuldade porque eles também não tiveram o curso sobre como que eles vão fazer essas atividades, então, assim, eu acho que é uma tentativa válida, eu parabenizo, assim, a Secretaria de Educação, mas eu acho que isso já deveria estar sendo feito há muito tempo e não agora, então, agora que a gente viu mesmo a necessidade, vamos falar assim, que a gente teve que se apropriar, mas vai ser difícil ainda, vai ser um processo, cada dia aparece uma coisa nova para a gente fazer, aparece uma situação nova de pai respondendo por aluno, então, vai ser um tanto quanto complicado, mas é algo necessário, né, a gente tem que mostrar a nossa importância, né, é possível o ensino dessa maneira? Sim, é possível, né, mas a gente tem que, achei que a Rosana está falando para mim, mas a gente tem que se apropriar disso para ser algo efetivo, para não ser, né, tampar o sol com a peneira. Não sei se eu te respondi aí, Jonathan, senão você me aperta aí, tá? Tá, vou te apertar aqui, antes da minha réplica, se a Rosana permitir, essa questão de como é que foi se os meninos tiveram contato com as práticas corporais em atletismo, fala sobre isso aí, que eu acho que tem muito importante também. Não, beleza, eu tinto só nas perguntas aqui. Eu passei o conteúdo de atletismo para eles, tá, anteriormente eu dei as corridas rasas para eles, que é até um tipo de corrida que a gente utiliza lá na escola no nosso, no nosso torneio, então eles já tiveram contato com as corridas, só que eu queria explorar mais desses alunos depois, e aí como já, eles me pegaram, vamos falar assim, eu tive que utilizar aulas extras e pegou também uma época que a gente estava em um projeto da escola, né, eu também poderia ter me planejado, obviamente, mas eu queria fazer um debate maior em relação a eles, então eu coloquei algumas questões lá do, dos recordes mundiais, era para depois comparar, falar um pouco da fisiologia, né, dos 100 metros rasos, comparar com a maratona, né, da diferença entre os recordes dos homens e das mulheres, que é uma diferença que a gente explica biologicamente, então eu queria ter aprofundado um pouquinho mais, mas eles tiveram um contato prévio, tá, com a prática do atletismo. Em relação a evidenciar, né, se a infraestrutura prejudicou ou não, é porque o que acontece, Jonas, nas outras escolas eu não tinha nada, nessa escola eu já tive, é carente? É. Foi complicado utilizar, eu passei, vamos falar assim, muita dor de cabeça, fiquei muito bravo com algumas coisas, fiquei, mas o resultado, apesar de tudo, foi um resultado satisfatório, então, assim, falta a infraestrutura, não é a infraestrutura adequada, tanto que teve uma turma minha do, do sétimo ano que não teve, né, essa, essa dinâmica, porque o laboratório de informática o laboratório de informática, a gente tem que ter outros recursos, não sei, tablets, enfim, tem diversos outros que a gente pode, pode utilizar. E você falou sobre, ah, que a gente não explorou a questão do aprendizado no, no Kahoot, né, pode ser algo que a gente, que a gente possa explorar, né, eu até coloquei os dados lá, dos acertos, 80 e tanto por cento de acerto, mas pode ser algo que a gente pode, pode ponderar nesse trabalho, sim. Estou tentando aqui abrir meu microfone. Obrigado, Gustavo, eu também eu fiquei pensando sobre essa questão da avaliação, obviamente, que isso está longe da gente fazer a transferência, né, daquilo que eles acertam para aquilo daquilo que eles imediatamente, sabem, não é só isso, mas eu acho que é um elemento interessante para ver como é um joguinho e relaciona muito bem a questão do domínio, do conteúdo, da parte dos estudantes, eu achei muito legal, eu acho que é uma ferramenta que poderia auxiliar na avaliação de natureza formativa também, enfim, por mais que esteja centrada no conteúdo, eu acho que é um elemento a mais que poderia o professor fazer uso, eu achei muito legal, e vejo aqui, meu filho faz uso disso aqui nas aulas de inglês, e tem um elemento motivacional aí, em função de ser um joguinho, que me parece bacana. A minha réplica, Gustavo, o Lúcio vai me ajudar, não sei, o que acontece? Eu, quando eu estava no mestrado, eu fazia uma disciplina aí na faculdade de educação, nessa oportunidade eu não cheguei a conhecer o Lúcio. Ah, tu esvolta aí, eu estava no mestrado? No mestrado? Eu fiz o mestrado de educação física, e você tem razão, eu estudei um tanto a questão das tics na época, não era tdics, na época era só tics, não tinha digitais, era só informação e comunicação, você sabe quem, é engraçado isso, quem me chamou a atenção disso foi o Adamo, o Adamo, ele está trabalhando comigo no curso de EAD aqui da UNB, ele me chamou a atenção disso para eu poder me atualizar, quem está me ajudando a me atualizar agora é você, podendo ler seu trabalho aqui, eu vou me atualizar, porque eu estou um pouco afastado desse debate, eu saí dele do mestrado, mas engraçado, minimamente eu tenho ainda produzido sobre, tá, junto com a professora Ingrid. O que acontece? Lá no mestrado, eu fui fazer uma disciplina, Gustavo, e eu não lembro agora, o Lúcio vai lhe ajudar, chamar, acho que a professora chamasse Vânia, Vânia Quintão, a Rosana deve conhecer também, acho que é Vânia Quintão, e ela me apresentou um livro chamado Apocalípticos Integrados, que é um livro do Humberto Eco, e eu lembro de ter feito, eu não fiz a leitura integral do livro, são alguns ensaios, mas eu li algumas coisas desse livro, e uma das coisas que me parece muito interessante no livro, é a crítica, a ideia de constatar na realidade, né, que nessa discussão de tecnologia, estou falando aqui, o Lúcio daqui a pouco pode me corrigir, mas me parece haver pessoas que são entusiastas disso, e passam a ser completamente integradas a esse mundo, e acaba não observando determinadas contradições, sobretudo com relação a níveis de desigualdade que há na realidade mundial, e óbvio que, sabe, do Brasil essa é enorme, né. Ao mesmo tempo tem os apocalípticos, que são aqueles sujeitos que condenam e meio que demonizam isso, entendendo que isso acaba sendo quase que um modismo da contemporaneidade, enfim, eu estou fazendo aqui uma síntese grosseira, que está legal, bastante grosseira, bastante rasa, né, mas estou falando isso só para te convidar a leitura e também para refletir comigo sobre isso, né. São duas coisas de réplica, né, uma é que eu ainda penso que essas ferramentas, eles são bons auxiliares. Aprendendo com você, vi pouco das ferramentas no que diz respeito à possibilidade de produções de mensagens dos estudantes. Acho que eu deveria estudar um pouco mais para trabalhar com essas ferramentas, né, não vi nelas algo que pudesse projetar nelas ganhos significativos, mas a minha hipótese também tem a ver com a minha ausência de formação, tá, isso é bastante relevante. E com relação àquela primeira questão, que eu acho que é assim, que é um pouco dos meus dilemas, assim, né. Muitas das vezes, quando a gente olha pouco para a realidade concreta e material, a gente acaba idealizando determinados resultados do nosso trabalho e isso gera, obviamente, algum nível de desmotivação no trabalho do professor, para ser mais claro, né. Eu estava aqui, hoje eu até mandei um vídeo para Rosana, né. Eu fico assim, poxa, eu vi a Renata se desdobrando aqui, fez um vídeo maravilhoso de acolhimento para as crianças pequenas que ela vai estar trabalhando, sabe, Gustavo. Mas quando eu pergunto para ela, e os pais vão ter condições de acessar? Os filhos vão ter tecnologia suficiente? Essa resposta ainda não foi produzida, sabe? Não deu tempo de produzir, não estou nem fazendo crítica. Me parece, se é preponderante para o êxito, ela muitas vezes não está posta. E aí que eu fico um pouco pensando como que eu, assim, eu tenho muito acordo com você, com relação, que é fundamental a formação, né. Por mais que o professor seja um sujeito motivado, por mais que o professor seja um sujeito comprometido, né, sem a formação fica muito complicado trabalhar com isso, né. E a formação não é pontual, né, por mais que, é claro, a gente tem que louvar a realização de um curso, mas não um curso, não um curso que vai dar conta dessa formação, né. Formação na cidade de maneira contínua, né, fazendo uso, né, ou seja, é praticando, né, o uso dessas ferramentas que vai fazer com o professor as domínio e a se apropriem dela, né. E aí, por isso que eu sempre gosto, eu prefiro sempre dizer aquela minha alternativa, eu acho que o êxito tem a ver com o sujeito que faz a... que domina muito, e é esse sujeito que consegue promover, muito menos a tecnologia, né. Então, por isso que às vezes, assim, é claro que pode parecer uma certa resistência da minha parte, mas quando eu vejo um professor muito bem instrumentalizado de um domínio que não passa pelas tecnologias, eu ainda prefiro que ele fique com elas, porque é aquela questão, né, que ao fim e ao cabo a gente quer garantir a aprendizagem, ao fim e ao cabo a gente quer garantir a aprendizagem dos estudantes, né, aprendizagem no sentido mais amplo, mas é isso, né, e acabo, mas nesse sentido, acabo sendo injusto, porque acabo também diminuindo um pouco o valor dessa mediação pedagógica, as tecnologias, que pelos relatos dos colegas e pelo que eu também tenho vivido, ela realmente tem um potencial fantástico, né, a gente consegue perceber nas tecnologias algo que poderia, de fato, ser acrescentado. Agora, para isso, a gente precisa minimamente criar as condições objetivas para todo mundo poder ter o mesmo acesso e partir do mesmo ponto, né, são coisas que me chamam atenção, mas estou me alongando muito, adorei aqui o debate, principalmente as falas do Lúcio, suas, acho que eu estou contemplado nessa minha argüição. Então, e no meu diálogo, mais uma vez, Rosana e Gustavo. Vou agradecer a fala do Jômitas, as considerações aqui do professor Lúcio, o meu exercício aqui, né, eu estava pensando aqui, para participar da banca como avaliador, é mais gostoso, é mais interessante que a gente fala, né, mas aqui a gente também tem que aprender e tomar o lugar da avaliação, né, porque o Gustavo tem muito mérito, né, na construção do trabalho, da escolha, né, e da persistência no campo de prática, né, de tomar a sua prática e colocar isso no campo da pesquisa, vencer as dificuldades com o percurso metodológico, né, com os aspectos da ciência, porque isso, eu acho que foi o grande desafio para o Gustavo fazer essa apropriação e tentar colocar isso no trabalho, o primeiro passo é entender, né, entender como isso seria construído, então, quem vem para a pesquisa, o mestrado profissional, acadêmico, doutorado, além da apropriação teórica do próprio objeto de estudo, também tem que seguir e persistir numa longa trajetória de leitura, de pesquisa, né, para a gente entender como efetivar com qualidade, né, então, eu sei ir trabalhando, né, Gustavo, que não se licenciou para seguir nesse trabalho, então, tem todo esse mérito, e que eu fui acompanhando e ajudando a construir com o Gustavo. Tem uma, agora, mais uma etapa que nós vamos fazer, que o Ricardo, que é o nosso técnico aqui, ele vai abrir o, daqui desse processo da banca de avaliação, e a gente está utilizando uma estratégia que é abrir uma salinha de deliberação, então, o Ricardo vai fazer isso, e eu, professor Lúcio, vamos para uma outra sala, e vocês vão ficar aqui à vontade, num cafezinho, podendo fazer um bate-papo online com o Gustavo, e daqui a pouco a gente volta para deliberar e fazer as últimas considerações, né, e agradecer aqui os nossos 25 participantes, né, que estão aqui firmes e fortes com a gente até esse momento, e aí, agora, aguardar esse comando do Ricardo para a gente fazer essa mudança de sala. E vocês, vão lá? Vou para o chat aqui, agora? Agora, a sala é toda de vocês, gente. Os professores não estão mais aqui, pode ligar o microfone, o telefone... Ô, mineiro! Fala, minha. Você está bem? Eu estou bem, e você? Tranquilo, parabéns, viu, bicho? Obrigado. Você estava esperando o momento de pandemia para o seu trabalho ter mais relevância, viu? Estou ligado em você, viu? Você sabe que foi tudo o primeiro estado, né? Porque eu já fui lá na China, tá, agora, para chegar aqui, e eu já previ. Acabou que... Precidiu, né, precisava, né, está acontecendo isso. Mas teve... É bom que a gente, né, está com essa necessidade agora, a gente conseguiu... Não, não, peraí, só um pouquinho... ...conhece o que vai passar, claro. Aí a Renata abriu um presente do Jônatas, aí caiu a sala lá do outro lado. Parabéns, cara, achei muito bom o trabalho. Vai eu sair que o Otacírio já está na gargalhada. Não, o Otacírio está aqui, né, ele estava mais ansioso para esse momento do que eu. Ele falou que queria ver o mineiresse, que ele estava com muita saudade. Deixa eu ver, professora, tem jeito, professora. Vamos começar a sair da sala que a criançada começa a fazer bagunça. É, deixa eu ver a Ana Paula aqui. Gente, eu vou mandar o convite de novo, talvez eu... Acho que só eu... Não, Diego, que eu conheço que era você. Dessa vez eu não fui o primeiro, viu? Que dia que é a sua, Diego? Está chegando, né? Já pode depositar o dinheiro para me fazer o churrasco, viu? Que dinheiro, Henrique? O que você quer? Aí eu vou fazer um churrasco aqui em casa, aí está todo mundo convidado, se eu já posto o dinheiro na minha conta e no dia da live eu faço churrasco para todo mundo. Pode passar a conta aí que o Otacírio já recebeu o aumento do salário dele, aí ele vai bancar isso aí para mim. E aí, Gustavo, nem caiu na conta ainda, ficou para o próximo mês, viu? Mas isso é mole para a gente, a gente providencia. Você pede, repague. E aí, Gustavo, em sua homenagem eu fui ali no Aquitanda Mineira, comprei tudo de Aquitanda Mineira, viu? Depois você manda foto lá para a gente. Eu já mandei, já mandei. Rosana já mandou uns arquivos aqui. Renata, nós vamos fechar a porta e apagar a luz? Isso aí, professor Henrique, conseguimos, né? Obrigado aí por tudo aí, por ter coordenado essa primeira turma. Eu ia até fazer o agradecimento lá depois, vamos esperar o pessoal voltar. E foi de suma importância aí, o professor Alexandre vai estar na próxima turma aí, precisando da gente também, podem colaborar. Daniel está aí também, Daniel foi meu estagiário, é meu amigo lá de Belo Horizonte, excelente professor também. Alguém quer falar? Levanta a mão aí. Tem negro ansioso, viu? Chega a estar balançando. Não, estou até tranquilo, Henrique. Quem ficou mais ansioso é o Otacílio, estou te falando, cara. Otacílio me mandava mensagem. Que dia que é? Já marcou? Que dia que é? Já marcou? Otacílio, você leu o meu trabalho? Eu vou ver se o Juninho está dormindo. Espera aí que eu vou ver ali, Renato. Eu vou ver se o Juninho está dormindo. O povo. Olha o povo. Vamos ver o povo. Cadê? Olha. Cadê o povo? Pegar. Pegar o quê? Esse. Esse o quê? Pegar. Você quer pegar? Espera, o papai vai tirar. Esse. Papai? Esse. Pegar. 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 Calma. Pegou. Hum. Aí. Quer a garrafa? Abrir. Abrir? Abrir. Abrir? Olha lá, dá oi. Dá tchau. Oi. Oi. Tudo bem? Está tudo bem? Abrir. Abriu? Abrir. Abrir? Essa aqui não é de abrir, não. Esse. Abrir. E? Da Moran, ó, qual que você quer? Esse Você quer que lê? Deixa eu chamar ele aqui, Hanapa Esse Qual, menino? Oi, Ingrid, ele adora livro, qualquer livro que pega quer ler, tem figurinha, não tem, não pede para ler, vai ser professor, talvez, hein? Obrigado, Ju, valeu Gustavo, eu não queria te dizer não, mas estão demorando lá, o debate está grande, cuidado, você sabe que eu estou ansioso, porque é o último da turma? Oi, Henrique, você está mais ansioso que eu não estou achando que está demorando, não, tem muita coisa para de indicação lá, tem algumas coisinhas, até que eu já relendo a dissertação, eu tenho que alterar aqui, então, é, acho que você está ansioso, mas... Ô, Mineiro Pode falar, Mineiro Agora, a sua dissertação, você só vai dar continuidade esse ano, né, com essas aulas remotas É, eu vou ter que explorar, na verdade, outras ferramentas, mas até o próprio Kahoot, a gente já está querendo explorar um pouquinho ele Agora, o Canva, os estudantes, não é uma coisa tão fácil, tão simples igual o Kahoot Nós, do ensino especial, a gente está apanhando para criar alguma metodologia dentro das possibilidades que a secretaria oferece O conteúdo chegar para os alunos, mas a gente não está sabendo muito bem ainda como atingir o aluno lá na ponta A princípio, a gente tem uma conversa com os pais, entende como é a rotina dessas crianças, passando por esse caminho É, vai ser muito questão de tentativa e reflexão em cima Até a gente achar o que fica bom, né, para o nosso objetivo e o que fica bom para o aluno também Então, é a questão que eu falei da auto-formação, né, do professor, ele próprio vai se formando Então, é planejar, não deu certo, refletir, para a próxima, a gente conseguir atender os objetivos nossos Mineiro, eu estou terminando de perder o resto de juízo com essas aulas remotas, viu Estou quase surtando, rapaz Relaxem Henrique Isso, agradecer aí o Abrantes, que deu o suporte todo aqui para a gente, né, a equipe do SEAD aí Que foi sensacional, tanto no treinamento, né, que fizeram com a gente, quanto no suporte durante as As apresentações A Abrantes, melhorou a conexão? Ou está ruim ainda? Oi, está aqui embaixo, ele não gosta de colo, não E minha câmera, eu prendi ela no notebook Então, não tem como Deixa eu ver aqui Participou um tempinho aqui Ficou um pouquinho na Defesa aqui Bom, Tassir, ele latiu, é porque meu microfone estava desligado na hora Mas ele latiu sim Gustavo, a parte ruim das tecnologias é que você acaba se tornando escravo Agora é reunião, três, quatro reuniões por dia É atividade toda hora para corrigir e tal Parece que você tem que trabalhar quadruplicado Nunca vi tanta coisa não, viu Antes a gente fazia uma pergunta e vinha uma resposta só a todo mundo Sim, ou então não Agora vem de um em um, você tem que abrir cada resposta Então, Deus nos acuda Tenho que reinventar aqui, bicho Tá aí doido Bom, Henrique, mas é questão de adaptação A gente vai conseguir afluir melhor depois e a gente vai adaptando também A gente também não pode, colocar assim, sofrer muito, né Demandar muito além do que a gente já fazia Então, é questão de adequação, mas nesse início vai ser um pouco complicado mesmo Que é muita dúvida Os professores estão voltando Silêncio aí, pessoal, os professores estão voltando Ó, estamos voltando Estamos voltando, Gustavo Gustavo Gustavo, olha o que eu tenho na minha mão aqui Discutiu muita coisa aqui A imagem tá abrindo, a internet tá meio ruim aqui agora A minha não carregou A minha carregou, mas a do Lúcio A minha já carregou também A do Gustavo ainda não? Não, eu não vejo Mas pode abrir o presente ainda não ou não? Ainda não Ainda não? Então peraí, velho Deixa ele aí, velho Já tá vendo, Gustavo? Você me vê? Tô não, tô vendo só eu mesmo Ué, mas eu te vejo Eu também, eu tô vendo Gustavo Mas eu não tô vendo a Rosana Eu vi a Lúcio Pareceu o Lúcio agora pra mim Agora eu vejo o Lúcio É Pra mim o Lúcio e o Gustavo Lúcio é o meu primeiro É, o Jonatas tá demorando, tá? Não, eu tô aqui já, ué Não, mas eu não te vejo Agora sim A Rosana é o meu Liguei minha luz agora, Rosana Agora você vai ver melhor Não te vejo não, Jonatas Agora eu vi os três agora Agora foi Aqui, ó Vou ligar a luz aqui Não, não conheço Agora sou todo mundo aqui Vou até aproveitar esse O presente? Não, vou aproveitar esse momento aqui Pra dar uma Fazer um print de Um print de O legal é o meu Caçantes e o meu agora Cresceu demais Jonatas, eu não ouvi sobre o seu cabelo Mas eu fiz um teste com a Rosana Ela falou Gustavo Você tem que ajustar algumas coisas Primeiro é a posição da sua câmera E segundo Ela me mostrou um pente Aí eu falei Putz Mas aí o que eu vou dizer Eu fui aí te entregar A bomba relógia Aí eu vi e falei Ah, olha o cabelo do Jonatas Como é que é o meu cabelo É verdade, né? A maneira que eu te atendi Eu falei Rapaz Os meninos estão jogados aqui Rapaz Não se preocupar com o cabelo Não Olha o Jonatas Pois é, bem nesse nível mesmo aí Tá bravo Tá bravo Tá bom Tá bom Tá bom Bom, então vamos Vamos a A banca se Se reuniu Né? Conversamos ali Rapidamente, né? Sobre As condições Do trabalho Do professor Gustavo Gustavo Rocha Dutra Levando em conta A estrutura, né? Do próprio relatório de pesquisa, né? Que foi apresentado à banca Considerando também os elementos Da apresentação Que foi feita hoje Nessa exposição E acabou, Gustavo Que nós deliberamos Pela sua aprovação Oh, muito alto Fico assim Mestre Aplaudido Pode fechar a porta Pode levantar Apagar a luz Fechar a porta Finalmente Gustavo Finalizando aqui Essa Primeira Que isso Mocadurma, né? Programa de Mestrado Profissional Um programa que Que abrange Acho que praticamente Todas as regiões Do Do país Sendo a Unesp A proponente Mas Muitas Entre a UNB Muitas universidades Parceiras Os professores Engajados E aqui na UnB A gente tem a oportunidade De fechar aí Com muita Felicidade Trabalhos De altíssimo Nível O Adam Acho que é isso mesmo O Adam Foi com o Jônatas Inauguraram A primeira Banca E eu e o Gustavo Encerramos aqui Essa etapa De trabalho Parabéns Gustavo E foi um prazer Trabalhar Com você Também Porque Se faz presente Estava conversando Ali na Salinha É a minha Primeira orientação Não tem curso Eu não fiz um curso De orientadora O Jônatas Compartilhou Já um livro Para eu ler Para me ajudar Nas próximas Mas o Gustavo Já foi a minha Prática Ali na sala Agradeço também A participação Da professora Ingrid Que me ajudou Bastante Trocando Algumas ideias Segurinhas E ela me orientando Nesse caminho Com o nosso Professor Mestre Gustavo Acha Dutra Então é isso Fico muito feliz Por essa Aprendizagem E por receber Essa avaliação Muito positiva Aqui Dos nossos Colegas O professor Jônatas E o professor Lúcio Dando um feedback Positivo E mostrando Esse avanço E com toda Eu comentei Com eles Com todo Esse percalço Que a gente Começou No mestrado Sem ter ainda Uma definição Muito clara De qual era A produção Educacional Que a gente Tinha que entregar Muitos professores Os professores Mais experientes Inspirados Na proposta No modelo Do mestrado Acadêmico Que isso já é Consolidado Na educação física No Brasil Já é consolidado Dentro da FEP E eu aqui Orientadora Tentando me ajustar Junto com o Gustavo E também Na troca Com os outros Colegas Do mestrado E eu fico Também Bastante satisfeita De a gente Chegar Num resultado De produção Educacional Voltado Ao campo Da praia Trabalho agora Vai poder A gente deixa E principalmente Mérito do Gustavo A gente deixa Essa produção Para a educação física Essa representação De uma escola Na Asa Norte Dentro do sistema Da Secretaria de Educação Do Distrito Federal E que esse trabalho Agora Cai na rede E pode virar E vai virar Referência Então eu fico Assim muito feliz E muito grata De ter aprendido Com Todos vocês A banca Hoje A professora Que me acompanha Já nessa Nessa jornada E eu Porque antes De começar a banca Eu fiquei pensando Falei Nossa Que ironia Do destino Porque a minha Inspeção Dentro da UNB Se deu Pela educação À distância Então a minha Primeira orientação Na pós-graduação E por acaso A defesa Foi online Eu não escolhi isso Mas é para provar Que o online Funciona Funciona Nós estamos aqui Já mais de duas horas Funciona Funciona Mas a gente Precisa de formação Sem a formação E queria até fazer Uma observação Da hora Que o Jonathan Estava falando Dessa questão Da ferramenta Ser benéfica Para a aprendizagem O que é benéfico Jonathan É o processo É o processo É o professor É a nossa Aquisição De conhecimento E a gente Vai lá E lança A ferramenta Por si só Não faz nada Agora a partir Do momento Que essa ferramenta Ela é pedagogizada Aí sim A gente vai ter Bons resultados De aprendizagem E a gente Não consegue isso Sem experimentação E sem formação Ok É isso Eu falo bastante Estou satisfeita Feliz Por mim Pelo Gustavo Principalmente Pela Faculdade De Educação Física E pelo programa Da gente vencer juntos Nessa etapa É isso Parabéns Gustavo Sua fala agora Meu microfone Estava aberto Eu fui abrir E fechei Primeiro Agradecer A Rosana Então ela Já aprendeu Muito Nesse processo De orientação Por ser a primeira Orientação Eu até assim Nossa A Rosana Hoje vai acabar Comigo Tranquila Serena Entendendo A situação Eu Gente Alguma coisa estranha Nenhum orientador É assim Quase O que a Rosana Está sendo Então assim Agradecer muito Ela A paciência Entender As situações Que eu passei Foi notebook Quebrando Em mim Esse tempo Um tanto de coisa Então acho Porque eu não tinha experiência É Eu não tinha experiência Agora o pessoal Já deve ter Ainda bem Nossa Ainda bem Que foi você Viu Rosana Que a gente Que a gente se encontrou Porque senão Então foi Foi muito paciente As orientações Sempre muito Bem colocadas E Eu acho que ela Mesmo Acreditou mais Em mim Do que eu próprio Então assim Ela Ela foi incansável Eu acho que ela Tentou ali no máximo E chegar Não vou Vou ver até onde Que o Gustavo vai Vou ver até onde Que o Gustavo vai Então isso aí Foi Foi fruto Você parabenizou o Gustavo Eu parabenizo na verdade Nós três Nós quatro Colocando vocês aí também Porque Foi a contribuição De cada um De vocês aí Que permitiu a gente Fazer um trabalho De qualidade Que ainda a gente pode Melhorar bastante Mas Eu fiquei satisfeito Também com o trabalho Até mostrei para a Rosana Até eu tirei uma foto E falei Eu vejo esses Alunos escrevendo isso aqui Nas ações pedagógicas É gratificante Quando o aluno Ver um resultado Estar motivado a aprender Então isso é É bastante legal Então agradecer Os colegas aí também De De Proef Pessoal Se não fosse vocês Eu acho que eu tinha Jutado o Valde Então Agradecer muito Eles também Pela força Direto Até para Renato Mandar o Valde Renato O que eu tenho que fazer agora? Qual o próximo passo? Eu perdi as conversas Tudo Eu não sabia o que fazer Então Me ajudou bastante Aí Então cada colega Teve Teve sua contribuição Então acho que a gente Fecha um ciclo Bem interessante Agradecer também A direção da escola Também Que Que apoiou Não Renato Ainda não A direção que acredita Na educação física Então isso É muito importante Não adianta o professor Sozinho também Sem apoio da direção Então a gente Não chega a lugar Nenhum não O Lúcio foi pegar A bomba dele A minha já está aqui Mas eu não abri ainda não Pessoal Eu entreguei isso aqui Na casa dos orientadores Ontem falei Vocês só vão abrir Depois do resultado Aprovado ou reprovado Se abrir antes Vai explodir Então isso aí Foi na verdade Um presente simbólico Que eu mandei fazer Que eu queria primeiro Fazer uma estátua Para a Rosana Mas eu falei Putz Não é que eu vou mandar Fazer uma estátua Para a Rosana Porque ela merece Uma estátua De cobre De ouro Do que for Aí pesquisando Pesquisando Aí eu achei Falei Olha isso aqui É legal Pode abrir ou não Pode abrir Deixa eu fazer a expectativa E aí eu falei Como é que eu vou fazer Eu falei Pô os caras também Merecem Algo né Como um tato E tudo Eu acho que é Que é legal Abre aí Para vocês verem O que é Vamos ver aqui Vamos ver Toma brilhão Cuidado com o tic tac Vixe Maria Pode ser bom Acho que é o bolo Não pode dar neve Comer não Luz Rapaz Tem até o meu avatar Tem até o meu avatar O meu tem um avatar Aqui Para ser verde Legal Igual Tem um nome Esqueci o nome Desse bonequinho Bem legal Adorei Gustavo Obrigado demais E tem até a minha bolsa Aqui rapaz Foi o principal Jonathan Eu falei Você consegue fazer a bolsa Eu falei Renato Essa bolsa aqui É característica do Jonathan Não é É Pode colocar essa bolsa Jonathan Coloca aí Vamos dar um print É O meu Foi perfeito Até o cabelo Levanta Levanta Para pegar o nome Isso Vamos ver Só Vamos dar uma tesourinha Aqui Muito legal Cara Eu Estou louco Para tentar usar Mais a minha bolsa Ganhou a bolsa Do Henrique Bacana demais Funko aí Chama Funko O Luiz Contribuiu Adorei Adorei Coloquei uns livros Aí Ficou Bem característica Inclusive o nome Da minha A minha camiseta Está escrito Na frente Bike A de vocês também E eu Com a camiseta Escrito Bike Ô Luiz Isso aí Eu acho que foi A roupa que vocês usaram Na qualificação Da qualificação Eu estou falando Não valeu o banheiro Tem que recuperar As fontes Pega lá E está assim Eu falei Nossa Ela colocou até a roupa Igual Então Foi um trabalho Um trabalho bem legal Para agradecer Precisa deixar exposto Para recordar Adorei Todos muito generosos Essa é uma marca Dessa turma Não é só porque É a primeira Mas é porque As pessoas Dessa turma São fantásticas Né Rosana A gente fica até Muito feliz Eu fico até emocionado Muito bacana Muito obrigado Todos eles Todos muito carinhosos Eu não vou nem jogar Caixinha fora Porque eu não tenho coragem Pois é Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Aqui a Renatinha Sempre me ajuda Nisso aqui Eu vou Dar uma finalidade Decorativa Aqui para ela Em especial O boneco também Obrigado 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 Pessoal O Lúcio vai querer Visitar mais a gente Aqui no Pro F Da Educação Eu já coloquei Aqui em cima A figura O meu computador Legal demais Legal demais Parabéns Viu Gustavo Oi gente Obrigado aí Renato Deixa eu ver o seu Rosana Mostra o seu Para o Rubem O do Lúcio Só faltou o olho Claro E aí rapaz Esse laque Que ela tem aqui Do ladinho Essa coisa aqui Não é Olha aí Rosana O cabelo dela Está melhor Do que o meu Essa tua mecha Aqui de lado Ela tem que Para uma reunião Mais chique Que ela Manda ver uma mecha Aqui É Agora eu não vou Mais Não vou mais Bom demais Rosana Fica vermelha Não Bom demais Gostei Gente Foi ótimo Não dá nem vontade De ir embora O Gustavo está doido Para desligar Aqui a gente Tá bom Estou não Achei que Foi demais Mas foi bom Eu não vou se esquecer Aqui de agradecer A mãe do A mãe do Gustavo Parabenizar Firme e forte Aqui com a gente Todo esse Tempo A professora Ana Paula Também Até o final Aqui das Comemorações Os colegas do Gustavo De Brasília Nossos colegas Do PRO-EF A professora Ingrid Aqui também Firme e forte Acompanhando Comemorando aqui Com a gente Esse momento Que É o momento D-F De todo meu colega Que entrou aqui Um pouquinho Mais Depois da sessão Isso Acabei Rodei aqui A lista E parabenizar Aqui todos Que nos apoiaram Também Nesse momento De aprendizagem É isso Foi ótimo Bacana Vamos assistir A gente tem que Apagar a luz Agora Dá pra abrir aqui Não sei se a professora Ingrid Dá pra abrir a câmera Não sei se a professora Ingrid Pode ser Como é que é Valeu galera Américo Américo Especial Américo Essa galera aí Da escola dele Que prestigiou Muito bacana Professora diretora dele Tá aí Vai ter um desafio enorme Esse do retorno Parabenizar os colegas Ele tá na gestão Nossa senhora É uma responsabilidade enorme Enfim Estamos todos parceiros Olha o Henrique Entrou aí Vamos fazer um print Então deixa eu acender Deixa eu ir também A Renata vai entrar comigo aqui Acende aquela luz ali Professora Ingrid Aí o Américo Meu vice-diretor O Pedro O Pedro tá acompanhando aí também Diga Américo Tá com a palavra Vamos ver se a professora Ingrid Entra Eu entrei mesmo Só pra agradecer aí vocês Pedi desculpa Porque nem o tempo todo Eu fico aqui Quanto das rotinas Eu tive uma reunião hoje Durante a minha defesa E pra mim Ter acompanhado aí Todas as defesas Foi muito legal Conheci muitas pessoas Que eu não tinha oportunidade Pela rotina E que eu tirei umas fotos aqui Vou mandar pra Rosana Pra vocês guardarem depois Tá bom? Tá bacana Legal demais Américo Mais uma vez Muito obrigado Você tem sido um sujeito fantástico Não é não Rosana? Seria da gente ter o Américo Aí nesse Eu não gosto de chamar de novo normal Eu tô evitando essa expressão Mas Deus nosso Depois que começou isso aí Rapaz Se não fosse o Américo A gente tava perdido Obrigado demais Américo Parabéns E se cuida Camarada Um abraço aí pra vocês todos aí Prazer aí Beleza Obrigado Américo E aqui o Ricardo Do SEAD Que também Nos apoiou É importantíssimo Tempo inteiro aí Atento na retaguarda Pra que tudo corra esse bem Foi ótimo Tá vendo online Funciona Com boa assistência Nossa 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 Entusiasmo Nos encanta também Tem um recado Da minha esposa E também Pro Gustavo Dizendo que adorou O presente Que é o melhor Que eu já recebi Nos últimos tempos Então Achei o recado Obrigado Obrigado Falando em esposa Também agradecer A Nayara Né O Gustavo A Nayara E o Lucas Pela paciência E apoiar vocês Eles também Tem O Lucas Você amarrou ele O Lucas Você tá amarrado O Lucas Por acaso Vocês foram pra outra sala Eu trouxe ele Ah tá Esse menino é comportado demais Mas o cachorro tá aqui Não sai do canto Tá bom galera Obrigado Bom vê-los mais uma vez Eu me canso com essas coisas Mas toda vez que a gente participa Só o fato da gente estar se vendo Já renova um pouco as energias Eu tô louco Tô louco pra que acabe Louco Louco E quando eu vejo notícia Então que eu vejo cada vez mais distante Aí às vezes até me desespero Mas eu não aguento mais Vou pro desabafo O pessoal vai cortar da gravação Né Gente O Henrique tá aprontando alguma coisa O Henrique é Ele vai apagar Eu vou sair Eu vou sair Gustavo Vou deixar aqui uma mensagem Que eu tô agora pensando aqui O Lúcio agora na sala Falou Eu acho que é importantíssimo A quantidade do teu trabalho Nesses produtos Que num artigo Você certamente consegue captar E adensar E fazer reflexões Muito interessantes A partir dessa tua dissertação Viu Aí você vai ter Um outro momento Um momento de parceria De coautoria Que é com a professora Rosana Tá bom? Siga adiante nisso O Lúcio falou isso Né Lúcio? Eu acho que Que vale a pena Destacar aqui Gente Eu tô indo Valeu Eu vou deixar todos vocês saírem Eu vou ficar aqui por hoje Só pra ver O que eu saí antes E deixar o Gustavo por hoje Pra fechar a sala Tá bom Rosana Um abraço Desculpa aí Eu tô em débito Eu tô aí Mas tô ficando Hein Rosana Vou ficar aqui pra garantir Que tudo dá certo Gustavo vai ter um abraço Lúcio Manda um beijo na Sandra Aquele é a Sandra A Sandra não apareceu Ela tá escondida por aí Algum lugar na casa A Renata Um beijo Marcada A gente transar de novo Uma salsa Com certeza Gustavo Eu vou sair da minha câmera E de longe Eu saio Liga aqui Pra você fingir Que tá desligando a luz Aí Tá Vou ficar aqui pra gravar Pera aí Eu tô no trabalho Deixa eu ver Deixa eu ver aí Você acha que é teu lado direito Põe a mão do lado direito Pra me ver Esquerda Esquerda então Lado esquerdo Pronto Então aí Você só vai passar a mão Assim a gente apaga Beleza Deixa eu sair daqui da vista Vai lá Vai lá Gustavo Faz agora Pronto Peraí que vai ficar melhor Peraí Vai lá agora O Henrique Eu vou falar Ele tá dando Inclusive na escola dele Ele tá dando show Lá na escola dele Vou falar Tchau pessoal Abraço a todos Tchau Valeu Gustavo Obrigado Obrigado Tchau, tchau.